E Juliana Costa. Então hoje o nosso programa, o nosso primeiro programa, né, Ju, transmitido então através da TV, nós vamos falar com os empreendedores. O nosso tema são os empreendedores, né? E a pergunta do programa de hoje é decidir empreender. E agora? E agora. Então é assim, né? Se o nosso programa então é a hora do empreendedor, nada do que melhor a gente falar, né? Então é decidir empreender e agora? O que fazer, né, Ju? Como começar, né? O nosso programa, hoje é o nosso primeiro programa, estaremos só nós duas. Mas o objetivo é que a gente traga, né, Ju, empreendedores pra cá pra que contem a sua história, compartilhem conosco, né? Nos contem como foi, né? Pra que a gente possa aí de alguma maneira contribuir pra você que tá empreendendo ou que pensa em empreender. Com certeza, que esse programa seja uma forma de nós entregarmos um conteúdo e ajudar essas pessoas que de alguma forma já vêm empreendendo e também que já pensou em algum momento em empreender. Isso, mas faltou a coragem, né? É isso aí. Porque empreender, com certeza, né, Ju, exige muita coragem. Então, que a gente possa de alguma maneira aí contribuir com você que está nos acompanhando. Desde então do primeiro programa, né, a gente pede que você fique aí conosco, conectado a todo momento, participando do nosso programa Vai ao Ar todas as quartas-feiras, às 21 horas. Então, fique ligado aí conosco, nos acompanhando. A cada semana uma novidade, a cada semana um assunto relevante, né, pro seu empreendimento ou pra sua carreira de empreendedor. É isso aí. E nós vamos nos apresentar, né, Cris? Isso, o primeiro programa vamos nós nos apresentar. Com certeza. Como o objetivo é entrevistar empreendedores, nós vamos trazer pessoas que já estão empreendendo. Então, o primeiro programa nós vamos nos apresentar. Isso aí, né? Na verdade, nós vamos fazer um pouco diferente, né? Eu vou te entrevistar e você vai me entrevistar. Isso aí. Hoje nós somos as apresentadoras e as entrevistadas, é isso? É isso aí. Pode começar, então, Ju, com as perguntas. Com a Cris, né, Cris? Por que a Cris decidiu empreender, Cris? Pois então, Ju, eu sou da área, né, de gestão de pessoas, de recursos humanos, né, tenho também formação em coaching. E aí chegou um momento que eu percebia que eu estava diferente, pensando diferente da maioria das organizações que eu vinha trabalhando, né? Eu focava muito num trabalho mais humanizado, num RH mais humanizado, nas equipes mais humanas. E algumas empresas estavam conflitando isso, né? Eu não conseguia me enxergar, né, dentro daquela organização. E aí, então, eu decidi, bom, esse é o momento que eu preciso, então, sair e humanizar as organizações, né? Já que eu não me encaixo em nenhuma delas. E você, Ju, por que você decidiu empreender? Pois então, né? A gente, eu sempre conto, é uma longa história, né? Eu sempre falo que eu comecei a empreender aos 15 anos, né? Porque quando eu fui mãe, pela primeira vez, com 15 anos, eu me encontrei da mesma forma que hoje, empreendendo como empresa. Um super empreendimento aos 15 anos. Exatamente. Quando tu começa, assim, tu não conhece os desafios, tu não sabe o porquê, não é fácil. E aí eu decidi, como empresa, empreender. Trabalhei muitos anos, aí, a experiência de mais de 16 anos, na área comercial. E gostei muito desse trabalho, desses anos. E aí, quando veio a parte de liderar, desenvolver pessoas, né? Isso fez com que eu gostasse ainda mais dessa parte de desenvolvimento e qualificação. E eu sempre tive aquela tendência a querer ter o meu negócio. Sempre pensava, um dia eu vou ter o meu negócio, um dia eu vou ter a minha empresa. Mas devagava muito, não sabia de fato o que eu iria empreender, né? Sempre pensava, vou abrir uma loja, vou... Enfim, pensava em coisas. E aí chegou o dia que deu o start, né? Estou numa empresa, gosto de desenvolvimento, gosto dessa missão de passar pro outro o conhecimento. Então, por que não um negócio dentro da área da educação, né? Do desenvolvimento. E aí decidi sair da empresa onde eu trabalhava, onde eu estava numa zona de conforto, né? Onde eu tinha um bom... já um bom salário pra empreender, pra desafiar. Abriu meu negócio. Não foi fácil, né? Tudo levou alguns meses, mas consegui atingir a meta, que era abrir em março de 2018. E aí, resolvi... A empresa tem um pouco mais de um ano, né? Isso, a empresa já tem que... inaugurou um ano e quatro meses, né? Mas a abertura, de fato, foi dia 2 de fevereiro de 2018. Onde eu iniciei foi em outubro de 2017, que eu comecei com o projeto. E depois, né? No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho isso. Como é iniciar. Mas esse foi o motivo de empreender. Eu gostar muito do desenvolvimento e da qualificação. E ver as pessoas se transformando. E daqui uns anos, né? Contando uma história. Olha, então isso já responde a minha próxima pergunta. Foi o que te motivou? Esse foi o motivo de eu empreender. O porquê eu resolvi empreender. Aham. Esse foi o motivo que tu resolveu empreender. E o que te motivou? O que me motivou mais dentro disso é saber... Até eu falei um pouquinho mesmo, né? Queria sair, antecipei a minha pergunta. Foi saber que eu vou fazer a diferença na vida das pessoas. E a gente sempre fala, se eu fizer a diferença na vida de uma pessoa, já vou fazer uma grande diferença, né? Eu vou contribuir de alguma forma. E que já fica aí para os nossos espectadores, né? Exatamente. Se a gente conseguir, a cada noite, contribuir e transformar a vida de uma pessoa, o nosso objetivo de vida está concluído. E nós, na hora de se entrevistar, nós vamos falar as coisas meio paisícas, né, Gris? Porque nós temos a mesma missão. E por isso que nós se encontramos. Não é à toa que estamos as duas aqui no programa, né, falando sobre para empreendedores desta vez, né? Nós já falamos sobre carreiras, né? E agora nós vamos falar para empreendedores, né? Então, compartilhar as nossas expectativas, nossos medos, nossas dúvidas e trazer a resolução, né? De acordo com o que nós já vivemos também e como foi feito, assim como tu disse, que no próximo bloco vai compartilhar. E o que você buscou também? Acho que um pouco vem aí contando toda a tua história. O que que, por que que tu buscou empreender? O que que tu, qual era o teu objetivo fim, né? No início, né, Gris, o empreendedor era ter um negócio próprio, era não ter um chefe, né? Era ser a minha própria liderada, eu pensava assim, bem lá no início, né? É ter o meu negócio, poder dizer que era o meu negócio. Com o passar do tempo que eu fui me conhecendo e a gente entra no autoconhecimento, né? Eu comecei a ver os meus valores e por um tempo eu não empreendi porque eu achava que eu precisava primeiro dinheiro, eu precisava primeiro estar bem estabilizada pra isso, veio o falecimento do meu pai, que foi a mãe de Estartô, né? Eu estar sempre dentro de uma empresa focada no trabalho, focada nas coisas que iam gerar uma renda, fez eu refletir se o meu valor maior, que era a família, não estava sendo deixado de lado. Então, isso fez com que eu realmente tomasse a decisão, agora eu vou empreender. Eu pensei que eu teria mais tempo pra mim e pra minha família. Na verdade, é diferente. A vantagem é que a gente acaba tendo mais flexível. É, o tempo, a gente acaba flexibilizando isso, né? Mas não que sobre tempo. A tomada de decisão, então, de fato, de empreender foi o falecimento do meu pai, eu não poder estar com ele naquele momento porque ele estava dentro de uma empresa e porque nós falávamos muito de abrir um negócio juntos também. Então, quando ele faleceu, eu fiquei mais um ano nessa empresa, mas assim, sofrendo e com desconforto. Então, eu pensei se agora chegou o momento, agora eu vou empreender, agora eu também vou me desafiar. E não só ficar esperando o momento, porque as coisas passam muito rápido e você não sabe o que vai acontecer. No dia seguinte, né? Exatamente. Então, na verdade, tu te desafiou e esse momento, né? Essa perda familiar que tu teve, podemos dizer que foi uma revisão de valores, assim, foi o momento que tu parou pra revisar os teus valores. Exatamente. Eu acho que isso vem bem de encontro, né? Nós somos de duas áreas diferentes, até pra que as pessoas entendam, né? Exatamente. A Ju é da área da administração, eu sou da área de recursos humanos, não tão diferentes, mas que se complementam, né? Então, o objetivo do programa é esse, cada uma de nós contribuir dentro da sua área de conhecimento, né? Para os negócios, para os projetos, para as tomadas de decisões. Em algum momento, a gente vai usar algumas ferramentas de coaching pra dar aquela mexida, né? Aquela sacudida, sair da zona de conforto. E os valores é um item importante. Então, assim, decidir empreender e ir agora, né? Tu vai passar depois a questão do plano, né? De negócio, mas um pouco, eu acredito que está muito relacionado a isso, né? Aos meus valores, o que é importante pra mim, né? Exatamente. O que faz sentido, o que me motiva, né? Porque quando a pessoa resolve empreender só pelo empreender, pelo retorno financeiro, às vezes acaba desistindo, porque não é como nós pensamos. Não é simplesmente abrir um negócio, vou oferecer algo e agora vai dar tudo certo. Tem muitos obstáculos, dificuldades, desafios, como tu mesmo disse, né? Isso aí. E se nós não termos isso como missão de vida e alinhada com os nossos valores, isso acaba desistindo no meio do caminho. Porque acaba perdendo, eu vejo, que o sentido, né? Aquilo faz sentido pra mim. E tem pessoas que empreendem dentro das organizações, né? Tem pessoas que são empreendedores dentro das próprias organizações, né? Que se enxergam fazendo parte daquilo, que vestem a camisa, que estão engajados e que, de repente, pensam nessa flexibilidade de horário, mas que também tem dentro das organizações. Há muitas empresas que viabilizam isso, né? Sim. Então, no teu caso, assim como no meu, não foi desse jeito, né? Então, assim, o que me motivou também, Ju, foi justamente isso, essa flexibilidade de tempo, né? Então, os meus filhos são meus valores maiores, né? Normalmente, nas palestras, eu costumo iniciar, né? Na minha apresentação, que eu sou mãe do Ayrã e do Murilo, porque eles são meus valores maiores. E, realmente, o fato, além de não estar conectada com a maioria das empresas que eu vinha, então, trabalhando, eu percebi que essa flexibilização de horário, pra mim, como mãe, seria muito melhor. Se bem que, ainda hoje, a gente priva eles em alguns momentos, mas é temporário, é necessário, é importante que a gente tenha isso claro, né? Por quanto tempo será dessa forma? E que a gente possa, então, de alguma maneira aí, se conhecer, saber o porquê decidiu empreender. E aí, então, as coisas se tornam não mais fáceis, mas naturais, né? O sofrimento vem, os desafios vêm, não é fácil, a gente sempre fala que não é fácil, mas é possível, mas quando está alinhado com o teu valor, com a tua missão, se torna mais natural, as coisas vão acontecendo, e você vai se desafiando e você vai conseguindo reverter, né? E passar esses obstáculos. Mas é bom, né? A gente aprende a cada dia, cresce muito como pessoa também, e com certeza o autoconhecimento é muito importante pra te alinhar altos valores e também pra te decidir empreender. É, no momento em que, atual, assim, da atual circunstância que estamos, né? O autoconhecimento é importante pras carreiras, né? Pra definição de carreira, e é importante principalmente porque empreender também, né? De alguma maneira, faz parte do seu desenvolvimento como carreira. E aí a gente vê o quão é importante conhecer-se, saber o que pra ti faz sentido, o que pra ti é valor, o que te move a cada dia, né? Com certeza, com certeza. E até você comentou, né? Eu sou da área da administração, eu não falei a minha formação, porque acaba falando sempre mais altos anos de experiência na área comercial, né? Então, eu trabalhei muitos anos dentro dessa área, e dentro dessa área eu busquei a formação da administração, que vem agregar muito também com o empreendimento, né? Com o empreender, que hoje, então, estou empreendendo através do Instituto Like, né? Eu não falei o empreendimento. E vem ajudando muito nessa área, e pra gente também ajudar outras pessoas. E agora a gente, essa formação também da administração, com certeza vai contribuir aqui para o programa. Exatamente, né? Então, assim, a formação e a informação, né? E aí, o que que eu desejo, né? No meu caso, o que que eu desejo, o que que eu busco empreender? É justamente o desenvolvimento, né? Seja desenvolvimento de liderança, seja desenvolvimento de equipe, seja desenvolvimento de pessoas, seja desenvolvimento de carreira, né? O buscar, através do meu conhecimento, ajudar as pessoas a se desenvolverem, e atingirem os seus objetivos. Seja ele empreender, seja ele um emprego, seja ele uma colocação, seja ele a busca de uma carreira. Então, é esse o nosso objetivo, né? Então, hoje eu empreendo através do meu CNPJ, é o meu nome, né? Cris Pelegrin, então, que trabalha diretamente em desenvolvimento pessoal e profissional. É isso aí. Então, foi um pouquinho da nossa história, né? Que a gente se apresentou aqui de uma forma rápida, pra que as pessoas, né? Os telespectadores, possam nos conhecer e saber o motivo do projeto. Programa A Hora do Empreendedor. Isso mesmo. Então, voltamos no próximo bloco aí, com algumas coisas mais técnicas, então, dentro dessa área do Decidir Empreender. E agora? Hum, chegando o inverno. E com o frio, nada melhor do que um delicioso café e também aquele chocolate delicioso de Gramado. Então, venha para a Cafeteria Gramado, rua 1º de Março, 631, no centro de São Leopoldo. Cafeteria Gramado, um pedacinho da Serra, em São Leopoldo. A série 500 está sempre com grandes promoções. Na compra de um solar, você ganha 50% de desconto. Na compra de um outro, da mesma marca. Boa noite! Boa noite! Estamos de volta, depois do intervalo comercial. Então, com o nosso programa, né? A Hora do Empreendedor. E o tema de hoje é Decidir Empreender. E agora? Né? Então, quando a gente decide empreender, né, Ju? A gente precisa definir um plano. Isso aí. E existem algumas ferramentas que nos ajudam a definir esse plano. Isso. Tem muitas pessoas que empreendem e não tem esse plano, não faz o plano de negócio. E até acham que é um bicho de sete cabeças. Realmente, um plano bem elaborado, plano de negócio, realmente é mais complexo. Mas você pode começar de uma forma mais simples. Eu, quando decidi empreender, eu utilizei essa ferramenta, Cris. Que é a 5W2H. E aí, agora, tu vai nos explicar como utilizar essa ferramenta. Inclusive, eu quero aprender muito, né, Ju? Não fiz, não apliquei essa ferramenta ainda, mas quero muito aprender. Porque, na verdade, essa ferramenta vai nos nortear, né, pra nós começar. A gente precisa nos fazer algumas perguntas quando nós resolvemos empreender. E quais são as perguntas? Essa ferramenta te norteia pra isso. Porque, primeira coisa, você quer abrir o negócio, mas o que você quer abrir? Não, e por vezes a gente faz essa pergunta mentalmente, né? Sim, mas é diferente quando tu coloca no papel e tu começa a alinhar etapa por etapa. É isso que eu tava, agora, enquanto tu fala, eu vou porque essa pergunta eu já me fiz. Mas, realmente, eu respondi mentalmente, eu não coloquei no papel. Isso até pra definição de metas, que é outro tema depois também. Quando a gente coloca no papel, muda, né? Exatamente. Porque daí tu tem o teu plano, tu sabe? Ó, até aqui, o que eu tenho que fazer, né? Então, o que? O que eu vou abrir? Qual o negócio que eu vou montar? O que eu vou vender? É produto, é serviço, né? E aí vem a pergunta, que eu acredito que é a segunda pergunta, que é o porquê. Por que que eu vou abrir esse negócio? Porque é o que a gente falou dos valores. Que é o porquê que nós decidimos empreender e o que buscávamos através disso. Faz sentido. Por que que eu quero empreender? Então, aí eu sei, eu sei o que eu vou abrir, né? Eu consegui visualizar o meu negócio. E aí eu defino e começo a me perguntar, por que eu vou abrir esse negócio? Tem a ver com meus valores? Faz sentido pra mim, né? Será que eu vou conseguir ir até o final nesse projeto? Então, essa seria a segunda pergunta. Então, no teu plano, lá na tua ferramenta, tu vai colocar, né? O 5W, 2H, o que eu vou abrir e porquê eu vou abrir. Então, esse é o primeiro, esse é o segundo. Exatamente. Pra que eu não me perca depois. E aí, vem a pergunta. Tá. O que eu vou abrir, porquê eu vou abrir, quem? Quem vai fazer esse negócio dar certo? Vai ser só eu? Vai ser mais do que uma pessoa? Quantas pessoas vão precisar pra gente colocar esse plano em prática? Então, pra que isso aconteça, quem? De quem eu vou precisar? Exatamente. Então, esse seria o terceiro, então. Tá. Esse seria o terceiro. Que foi o que aconteceu conosco, né, Cris? É. Porque eu, quando eu resolvi abrir o Instituto Laic, eu comecei num segmento totalmente diferente do que eu trabalhava. Eu trabalhava no agronegócio, imagina. Nada a ver. Arame para o campo, para o homem do campo. De repente, resolvi empreender na área da educação. Quem iria me ajudar? Quais seriam as pessoas que estariam comigo? Foi onde eu comecei a pesquisar dentro da minha, do meu, da rede de contatos, quem é que teria conhecimento dentro da área da educação. Então, essa ferramenta me ajudou, inclusive, em voltar, né, entramos em contato, entrei em contato com a Cris. Eu vi que ela tinha experiência dentro da área da educação, ela já tinha trabalhado dentro de uma escola. E isso aí foi o que? As pessoas que eu preciso buscar para me ajudar a realizar o meu projeto. E aí vem a palavra, vem essa aqui. Quando? Então, depois do quem, quando. Porque quem e quando. Agora tu vai ter que pôr o quarto aí para mim, Ju. Para esse quarto. Quando? Porque eu preciso definir uma meta. Ah, o quando é de tempo, então. Isso aí. Quando que foi o que aconteceu contigo. Tu definiu que ia inaugurar em tal dia e tal dia tu fez a inauguração. Foi nesse momento que tu... Então, quando isso vai acontecer? Quando eu vou abrir esse negócio? Quando eu vou começar a oferecer o meu serviço? Eu preciso definir esse prazo. Porque senão vai ficar no papel e ele nunca vai sair do papel. O pior do que ficar do papel é ficar na cabeça, né? Ficar dentro da cabeça e não sai nunca. E aí vem a tal da procrastinação. Amanhã eu faço, amanhã eu faço. Então, fica a dica aí, ó. Então, eu sei para quando eu quero abrir. Ah, eu quero abrir lá em março. Que foi o que aconteceu, né? Ai, minha letra é horrível, né? Março de 2018. Eu queria abrir em março de 2018. Aí vem a pergunta como? Como eu vou fazer isso? Como eu vou abrir, né? Aí eu já sei. Não, eu tenho a Cris que vai me ajudar, né? Eu sei o motivo por que eu vou abrir o meu negócio. E eu sei o que eu vou abrir. Eu sei o meu negócio. Eu preciso saber como. Aqui é o quinto passo. O quinto passo, o como seriam ações que eu devo mover para que eu consiga abrir o meu negócio dentro do prazo estipulado. Mais ou menos isso? Isso aí. Tá. Eu preciso saber de que forma eu vou fazer. Quais ações eu vou mover para mim conseguir abrir meu negócio em março de 2018, que foi o teu caso. Como? Como eu vou conversar com a Cris. Como ela vai me ajudar nesse sentido? Tá. Então, eu preciso saber o como. Daí lá no como eu vou definir. Eu preciso criar essa ação. Eu preciso falar com quem vai me ajudar, né? Eu preciso ver onde eu vou montar o meu negócio. Então, esse é o sexto. Então, onde eu vou abrir o meu negócio. No caso de negócio físico. Vai ser numa estrutura, vai ser na minha casa, no meu escritório, né? Eu vou precisar de... vai ser numa avenida. Esse lugar onde eu vou abrir tem bastante circulação, vai ser bom para o negócio. No caso de onde é lugar, então, físico? Ou não, se for virtual. Mas aqui se define de que forma, né? Isso aí. A estrutura, enfim. Onde? Onde? Vai ser em São Leopoldo? Vai ser no Rio Grande do Sul? Vai ser para o Brasil inteiro? Vou fazer a partir da minha casa? Vou fazer em outra estrutura? Onde? Eu preciso saber onde eu vou fazer, onde eu vou desenvolver o meu trabalho. Então, esse seria o sexto passo. Sexto passo. E daí, por último, né? O quanto vai custar, é isso? Exatamente. Esse é o sétimo passo. Mas por que, Juliana, é o último? Porque eu preciso saber quanto essa pessoa aqui vai me cobrar. Quanto aqui eu vou pagar de aluguel, né? Aí eu preciso começar a buscar. Porque daí eu já tenho lugar. Eu já tenho as pessoas. Eu já tenho todas as partes aqui alinhadas. E aí eu vou saber quanto. Quanto isso vai custar. O custo é o último item, porque eu já tenho que ter outras coisas definidas para saber o valor. O valor, né? Porque daí tu vai buscar o orçamento. Eu preciso comprar. Eu preciso montar uma estrutura. Quanto vai custar, né? Para me montar naquele espaço que eu já tenho. Então, foi nesse formato aqui que eu fui construindo o Instituto Like. Foi através disso aqui que ele foi começando a se construir. E claro que isso aqui não é uma coisa que tu vai fazer só no início, quando tu decidiu abrir. Isso aqui a gente pode fazer em vários momentos do negócio. Do negócio. Porque daqui um pouco agora eu preciso melhorar a minha parte comercial, vender mais. Daí entra aqui, de repente, quem pode te ajudar. Isso aí. Mais ou menos isso. Vai agregando peças dentro da ferramenta que tu já fez lá no início. Isso aí. Utilizando essa ferramenta, você pode estar utilizando em vários momentos aí. Até para ir atualizando, né? Eu acredito que também faça parte disso e ir atualizando para ver. E eu acredito também, Ju, que primeiro a gente faz isso, porque seria o negócio no papel, né? Eu acho que antes de executar, né? Sim. Então, tu tenta prever todas as variáveis. Mas a gente sabe que nem todas as variáveis a gente consegue prever. Sim, com certeza. Como a gente fala no coach, né, Cris? As respostas, elas estão dentro de nós, né? E para isso precisa ter as perguntas. E isso aqui são perguntas que vão tirando as respostas. Isso aí. Tu vai dando as respostas para o teu negócio. Algumas vezes a gente vai ter que buscar de fora, né? E aí o fator externo que sim, influencia diretamente no negócio. Sempre, né? Mas aí a gente tem que ir dentro da situação, né? Do externo que vem. O que eu posso fazer? Eu acho que isso encaixa bem no que tu disse. De ir a todo momento e ir movimentando e utilizando e atualizando essa ferramenta, né? Sim, às vezes as pessoas acham, ah, isso é bobagem. Isso é termo técnico de administração. Mas não é. Muitas vezes a gente tem, como eu te falei, né? Essas respostas dentro de nós. Mas a gente não consegue externar. E daí quando tu começa a passar isso para o papel, tu começa a visualizar. Isso. Isso que o coach trabalha muito, né? A questão de metas, assim, que tu tem que escrever, colocar isso no papel. Porque sim, quando está dentro da tua cabeça, tu não tem a visão do todo. Quando tu cria uma... Cria, não. Quando tu utiliza uma ferramenta e tu coloca isso no papel, tu começa a enxergar de outra forma, né? E começa a tirar e tirar por fatias, tirar por etapas, né? E hoje, propriamente, nós vamos falar do microempreendedor individual, né, Cris? Que é aquela pessoa, quando decidiu quem, quem vai fazer. Sou eu. Eu sozinha. Eu farei, né? O meu negócio. Então, você viu tudo, viu? Que vai ser você, você vai prestar serviço. Vem aquelas... Vem as outras etapas, né? Eu quero formalizar. Eu quero formalizar o meu negócio. Não serei só um autônomo. Vou formalizar. Microempreendedor individual é o MEI, né? Pra quem não sabe. Microempreendedor individual. Isso aí, em partir do momento que eu decidi empreender sozinho. Eu sou o meu negócio. Que é o que foi que aconteceu comigo, né? Isso aí. Eu sou o meu negócio. Um microempreendedor individual. Tá, e tem as vantagens e as desvantagens, né? Mas, assim, pra quem tá começando e decide que é a pessoa que vai fazer, o MEI, ele é muito... Ele ajuda muito, facilita muito, porque você não tem um investimento muito alto, né? Você pode fazer... Você mesmo pode ir no site do Portal do Empreendedor, que é www.portaldoempreendedor, e formalizar o teu MEI. Isso, que a gente vai colocar aí depois embaixo, né? O link no programa, pra que as pessoas possam acessar, então. No próximo bloco, até depois, na volta do intervalo, a gente pode deixar aqui anotado também o site. Também, pra que as pessoas possam... Porque, às vezes, Ju, também tem isso, né? Decidir empreender, e agora? Eu preciso de um contador, preciso de um monte de gente pra me ajudar, mas, por vezes, não. Tu precisa da informação, né? E aí, a informação que a gente vai trazer hoje é exatamente isso, né? Decidir empreender e quero... Decidir que eu sou empreendedor individual, né? Sou microempreendedor individual. Sou MEI. O que que eu faço, né? Qual é o primeiro passo? Então, na volta do próximo bloco, a gente coloca o endereço, o site, pra que vocês possam aí acessar. Anotar, né? Claro, vai ter várias dúvidas, tem várias coisas que precisam ser adquirido conhecimento, porque tem várias responsabilidades, né? Não é simplesmente lá ir desenvolver, criar o teu CNPJ. A partir do momento que tu formalizou, existe várias responsabilidades dentro disso. Então, daqui a um pouco tu vai precisar de ajuda de uma pessoa, ou se você é autodidata, que você quer buscar informação, tem várias informações também na internet, mas, assim, tem várias obrigações que a gente vai seguindo e vai falando, né? Isso aí. Então, vamos pro intervalo comercial e voltamos no próximo bloco. Hum, chegando o inverno, e com o frio, nada melhor do que um delicioso café e também aquele chocolate delicioso de Gramado. Então, venha para a Cafeteria Gramado, rua 1º de Março, 631, no centro de São Leopoldo. Cafeteria Gramado, um pedacinho da Serra, em São Leopoldo. Boa noite, estamos de volta com mais um bloco do nosso programa A Hora do Empreendedor. Ju, e tu ficou de colocar aqui no nosso super quadro o site pras pessoas, então, que decidiram ser o único, né? O próprio empreendedor, então, microempreendedor individual, decidiram abrir o MEI, o que eu tenho que fazer, Ju? Isso aí, Cris. Decidiu, sou eu, eu vou abrir o meu negócio, vai lá e abre o MEI, formaliza o MEI, essa é a palavra. Então, vai entrar no site que está aqui, né? Eu tinha prometido que ia colocar no quadro, www.portaldoempreendedor.gov.br. É muito simples, assim, o site você entra e já vai ter lá o sou o MEI ou formalizar, então, já tem ali uma sugestão para formalizar o MEI. Então, você entrar no site, você já vai ter ali os passos a seguir. Então, só preenche o cadastro? Isso aí, preenche o cadastro, vai colocar lá qual é o teu KNAI, que é o que você vai fazer, né? Ah, importante, né? Então, porque eu já decidi lá o que eu queria fazer, né? Então, eu decidi que eu serei única, microempreendedor individual, mas eu tenho que definir o que eu quero fazer, né? Isso, qual é o teu segmento, né? Vai dar treinamento, vai ser uma consultora, lá vai ter uma lista de opções e dentro daquelas opções tu vai selecionando, pode selecionar mais do que uma. Inclusive, pode selecionar várias que se enquadram no teu perfil de negócio. Certo, entendi. Dentro do meu perfil, eu seleciono aquelas que se encaixam com o que eu decidi, então, fazer. Perfeito, Ju. Isso aí, porque se a um momento surgir um negócio que você vai ter que emitir uma nota fiscal, tem que estar de acordo, entendi. Tem que estar de acordo com as atividades que eu defini lá no meu cadastro. Isso aí, as atividades, essa é a palavra. E aí, entra a pergunta do MEI, entra a pergunta da nota fiscal, né? O microempreendedor individual, ele é obrigado a dar nota fiscal? Na verdade, ele não é obrigado a dar, Cris, a nota fiscal. O microempreendedor individual, ele vai fornecer a nota fiscal se o consumidor pedir. Se ele exige... Se o cliente pedir uma nota, então eu emito nota, mas eu não sou obrigada a emitir nota a todo o serviço que eu prestar, é isso? Exatamente. Tá, entendi. Você, por quê? Por que você não é obrigada? Porque quando você... aí entra as responsabilidades, né? Quando você fez a formalização do MEI, você tem as suas responsabilidades. Uma delas é o pagamento da guia todo mês. Todo mês você paga a guia. E essa guia, o que que é? Essa guia é o INSS, que é o que você paga pra você, né? Porque você tem algum benefício, caso você fique doente, caso você fique grávida, você pode até depois pedir o auxílio maternidade. Então, os mesmos benefícios que eu tenho através de um contrato CLT, que eu tenho pagando a minha guia do MEI em dia. É isso aí. E além do INSS, ele também é o teu imposto, é o teu ICMS, tá? Então, esse valor que você paga mensalmente, ele paga o INSS e ele paga o teu ICMS. Entende? Então, essa é a responsabilidade que o MEI tem, pagar todo mês a sua guia. Fazer o recolhimento do seu imposto, que nesse caso, emitindo nota ou não, né, Ju, é bem bom lembrar isso, emitindo nota ou não, tu tem a tua obrigação de recolher o teu imposto, a tua taxa mensal. Exatamente. E aí, o que que acontece? Pra você ser MEI, você também, aí, tem os compromissos, responsabilidades, uma delas também é você ficar monitorando o teu faturamento anual, né? Se você vai emitir nota fiscais, você vai ter um limite de notas que você pode emitir, né? Se você passar de 80 mil, eu não me lembro bem se é 80 ou 84 mil, é dentro desse, era 60 e o ano passado mudou, né, pra 80. 80 ou 84, depois eles podem conferir lá no site. E aí, se passar, hein, ele já desenquadra, ele deixa de ser MEI, deixa de ser um empreendedor individual. Então, o meu faturamento define também se eu permaneço ou não como microempreendedor individual. Exatamente. Se ele faturar mais do que o valor que ele tem que faturar no ano, ele passa daí a ser um microempreendedor. Mas não mais individual. Isso, e aí tem outras obrigações que é com outro momento. E o que mais o MEI tem de compromisso e responsabilidade, né? As pessoas pensam assim, ah, fiz o MEI, tô pagando o meu MEI lá todo mês, o meu cliente não tá pedindo nota fiscal, então eu não emito. Tem outras obrigações, uma delas é declarar. Tu tem todo ano fazer a tua declaração. Não é a declaração do imposto de renda, isso é outra coisa. É uma declaração anual, então. Isso aí, todo início do ano, você tem até maio pra você fazer a tua declaração, que é informar quanto você faturou dentro do ano. Se for zero, se você não faturou nada, não emitiu nenhuma nota fiscal, igual, você tem que entrar e declarar que você fez zero. Mesmo que não tenha emitido nota, então é importante ressaltar que uma vez por ano tem que entrar no seu cadastro, tudo aqui no portal, né, Ju? Tudo no portal. Tudo pelo portal do empreendedor, então, e enfatizar, né? Tô aqui, não emiti nota, mas fazendo essa declaração da mesma forma. Isso. E se você fez, por exemplo, ah, eu fiz, mas eu não emiti nota fiscal. Esse mês eu fiz um serviço lá, recebi mil reais, no outro mês eu recebi 500, informa. Hum. Tá. Forma mesmo que você não tenha emitido a nota fiscal, você informa que você teve um rendimento, né? Hum. Sem forma, então, por quê? Porque se você abrir o teu MEI pra trabalhar, algum rendimento você teve, por mais que não tenha emitido nota. Isso, as pessoas interpretam, ah, eu não emiti nota fiscal, então eu não vou. Não preciso fazer, mas precisa. 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 E aí vai monitorando se não tá passando o valor dos 80 mil, né? Pra permanecer dentro do... Ficar enquadrado dentro do MEI. E agora, né, Ju, depois dessa nova, da mudança da legislação trabalhista, inclusive, as empresas, antes elas poderiam terceirizar serviços desde que não fosse sua atividade fim, né? E hoje isso é possível. Então, há empresas que contratam MEIs, né? Microempreendedores individuais pra trabalhar dentro dos seus negócios. Então, é uma empresa contratando um profissional que é prestador de serviço, né? E com essa questão de poder agora, então, terceirizar mesmo a atividade fim, aumentou, acredito eu, que tenha crescido um número de MEIs. Sim, inclusive, na empresa anterior que eu trabalhei, eles estavam já mudando tudo. Eles estavam mudando o CLT pra microempreendedor individual, prestador de serviço. Eles estavam contratando prestadores de serviço. Isso, os próprios funcionários estavam se desligando da empresa e criando o PJ. Pra poder prestar serviço dentro da empresa onde eles trabalhavam. Exatamente. Então, hoje tá mudando muito esse cenário e com certeza tá aumentando, sim. Outro dia eu fiz uma pesquisa, agora eu não vou me lembrar o número que aumentou. Mas houve um aumento dessa, da procura de criação de MEIs, né? Exatamente. Porque hoje uma pessoa que ela faz pão em casa, ela pode abrir o MEI, né? Ela faz, ela vende avô, por exemplo, ela pode abrir o MEI. Então, porque é uma forma que ela tem de também ter os direitos dela, se ela ficar doente, se vier precisar da previdência. Exatamente. Porque às vezes a gente, ah, eu trabalho por conta, não recolho INSS, aí estou desprotegido. Então, se tu trabalha dentro de casa, faz o seu artesanato, faz o seu pão, presta, mesmo que pareça irrelevante, né? Faz o teu MEI, paga aí direitinho a tua guia mensal, né? Vai ter um amparo também. Um amparo, esteja seguro, né? Exatamente. E aí, dentro disso tem muitas outras coisas ali também, dentro do site tem alguns, tem tutoriais pra te aprender. É dentro do site, Ju, que eu emito a nota fiscal quando alguém me solicita? Ou eu preciso de um software, de algo nesse sentido? Assim, antes dava pra te emitir a nota fiscal única, né? Tu ia lá, tu vai na prefeitura, e que agora ainda tá mudando pelo fato que tá mudando tudo. E talvez de acordo com a eletrônica, né? Também de acordo, talvez, com a prefeitura, então. Isso. Aí vai na prefeitura, eles vão te dar um número, quais são as gráficas conveniadas com a prefeitura, e aí você vai nessa, mais próximo da sua residência, e faz os teus orçamentos, e emite um talão. Ah, esse não é eletrônico, então esse é talão. Isso. Mas isso tá mudando, tá, Cris? Porque agora a gente tá tendo essa mudança das... A área tecnológica tá vindo cada vez mais tudo online, né? Isso. Através de site. E daí tem o Sebrae, que tem um sistema, que fornece um sistema também, pra que a pessoa possa emitir essa nota fiscal. O Sebrae não é dentro do... Não é dentro do site, então? Não é dentro do site. O site tu só vai utilizar pra te formalizar, pra te emitir as tuas guias, pra te fazer a tua declaração. Tá. Porque ela é um site do governo, não é aqui que você emitir a nota fiscal. Importante, de repente, alguém não sabe aí, agora já fica a dica aí. Então, decidir empreender, e agora? Defina o que quer se for um MEI, entra no portal do empreendedor, abra, crie o seu MEI, sai com o CNPJ, né? Já imprime na hora o CNPJ. E se tem mais dúvidas, nos procure também, né, Cris? Nós podemos prestar uma consultoria, poder ajudar o empreendedor a abrir o seu negócio, abrir o seu MEI e orientar aí todas as outras obrigações que tem e as mudanças que estão surgindo também, né? E a todo momento, né? A todo momento vão surgindo outras situações, né? Como tu mesmo disse, né? Em algum momento era nota fiscal de bloco, que a gente chama, né? E aí passam-se, então, a nota fiscal eletrônica, né? Então, via internet, via software, via computador. Isso aí. Então, de repente, ficar sempre atento a isso também, né? É isso aí. E nós colocamos aqui também uma outra matriz que pode ajudar o empreendedor. Isso aí, falando de ferramentas, né? Falando de ferramentas, de negócio, né? Então, apresentar algumas ferramentas, como utilizar essas ferramentas. A gente trouxe a matriz SWOT, né? E a matriz SWOT, a Ju fala, utilizando a matriz SWOT dentro do seu negócio. E aí eu pego o gancho depois para falar usando a matriz SWOT dentro do autoconhecimento, né? Dentro da sua equipe, se for o caso. Se não for o microempreendedor individual que tem equipe, pode ser utilizado também, né? Então, onde a gente usa a matriz SWOT? Ou como se usa, Ju, para o meu negócio a matriz SWOT? Aqui, não sei se dá para ver no vídeo, mas aqui a gente, eu sinalizei o interno e o externo, né? Então, os fatores internos do negócio e os fatores externos, que é o ambiente, né? O ambiente, onde você está. Então, aqui a gente fala, né? Da força do meu produto, do meu serviço, do meu negócio e as fraquezas do meu negócio, do meu serviço. Logo abaixo, que é o ambiente, as oportunidades, né? Que eu vou ter com o meu negócio e no ambiente, no local onde eu me localizei e as ameaças que eu vou ter. Então, essa aqui é mais uma ferramenta. Que pode ser utilizada dentro do teu negócio. Exatamente, assim como a outra ferramenta que é. Ou assim, de acordo com o que eu pensei de negócio, né? Eu posso ver quais são as forças que eu tenho com a minha ideia, né? Quais são as fraquezas que eu tenho com a minha ideia. Aqui entra, inclusive... Para que a gente possa melhorar, né? Aqui entra, inclusive, no caso de negócio, se eu não me engano, entra, inclusive, a parte de concorrência, né? Sim. A concorrência... Quem são, né? Então, conhecer também os meus concorrentes que acaba sendo uma... Quais são as diferenças que eu tenho perante ao meu concorrente, né? Quais são as diferenças? Quais são as forças e aqui a concorrência, quem são, quantos são e qual o diferencial deles com relação ao meu negócio. E aí, já que eu tenho as forças e tenho, de repente, o produto ou o serviço, quais são as oportunidades que eu tenho de acordo com o negócio que eu defini e que eu decidi criar, né? Né? O que que eu tenho aqui no meu ambiente? Ah, oportunidades. Nós estamos vivendo uma era onde as coisas estão mudando muito rápido, né, Cris? O que nós conhecemos hoje, amanhã, talvez já seja obsoleto, já não exista mais, então... E a todo momento nós temos que estar buscando informação, então talvez aqui pro meu negócio seja uma oportunidade, né? Isso aí. Porque as pessoas precisam buscar o conhecimento e nós estamos aqui pra ajudar as pessoas a buscar esse conhecimento. E as ameaças quais são? Tem N as ameaças, né? Pode ser o desemprego, pode ser a falta de dinheiro, pode ser... Tem muitas coisas que dá pra enquadrar aqui nas ameaças. Mas é importante a gente ter essa visão pra que a gente possa melhorar aqui na fraqueza e na ameaça. Isso, e mais uma vez, como nós falamos no bloco anterior, é justamente isso, né? Colocar isso no papel pra que a gente tenha a visão sistêmica do negócio, né? Exatamente. Que a gente veja como se estivéssemos numa mesa jogando xadrez, que a gente possa ver todas as peças de cima. E é esse o objetivo das ferramentas, né? Contribuir pra que a gente possa ver o negócio de fora dele, né? E antes, fazer a movimentação de peças antes que elas ocorram, né? Não depois que a gente tá ali na turbulência. E aí, falando um pouquinho de matriz SWOT pro desenvolvimento pessoal, eu acho que a gente deixa pro próximo bloco, né? Pra não ficar muito extenso. A gente vai pro intervalo comercial e volta no próximo bloco falando, então, um pouquinho da matriz SWOT voltada pro seu desenvolvimento pessoal. Isso aí! A gente vai pro intervalo comercial e volta no próximo bloco. está sempre com grandes promoções. Na compra de um solar, você ganha 50% de desconto. Na compra de um outro, da mesma marca. Olá, boa noite! Boa noite! Então, voltamos pro nosso último bloco, né, Ju? Do nosso primeiro programa, Hora do Empreendedor. Então, vamos finalizando. Eu fiquei de na volta trazer pra vocês um pouquinho da matriz SWOT, que a Ju muito bem explicou a utilização dela pro seu negócio, né, Ju? E essa matriz também pode ser feita durante, né, Ju? Não necessariamente só no momento em que eu decidi empreender, né? Exatamente! Da mesma forma que a outra ferramenta que nós mostramos, né? O 5W2H. Você pode ir utilizando ela no meio do negócio. Ah, outra coisa! Se ficou alguma dúvida sobre o 5W2H, vai ficar os nossos contatos aí. Faça contato conosco. Peça ajuda. Se precisar, estamos à disposição, né? Como o nosso programa, ele tem a duração de uma hora, né, Ju? A gente não pode ficar se prolongando e explicando detalhadamente, senão... O que significa 5W2H, né? Você sabe, se não sabe, a gente vai à disposição, nos procuros estamos à disposição. E aí, a matriz SWOT, então, como, né, colocamos outro bloco, ela é utilizada pros negócios, né? A gestão estratégica traz muito isso. Mas também, Ju, a gente utiliza ela na autoconhecimento, né? Em processo de autoconhecimento, em processo de coaching, desenvolvimento de equipe, desenvolvimento de liderança. No marketing também se utiliza. No marketing também. Pois então, olha aí quantas... A mesma ferramenta pra quantas utilidades, né? Vamos falar um pouquinho dentro da área do autoconhecimento, do autodesenvolvimento. O que a matriz SWOT faz? A gente utiliza muito com jovens, né? Também é interessante usar com jovens isso. A gente coloca assim, o que você tem de forças, né? Quais são as suas qualidades, né? Porque por vezes eu sabia que nós vamos fazer entrevistas e perguntamos, Ah, você te traz qualidades? A pessoa fica sem saber o que dizer, o que responder, porque nunca parou pra pensar nisso. Exatamente. As qualidades, os pontos de melhoria. E aí vem aí, as forças, quais são as suas qualidades, né? Então até como empreendedor, quais são as minhas qualidades pessoais que tem a ver com o meu negócio, né? Então elenca elas, coloca ela aí no papel, quais são as minhas qualidades ou as minhas forças. Em contrapartida, quais são as minhas fraquezas ou pontos de melhoria, né? Então elenca aí o que que eu tenho. De repente desorganização é uma fraqueza. O que eu posso fazer com essa minha fraqueza, já que eu sei qual é? Eu posso mudar a estratégia e tentar me organizar de forma diferente. E só vai conseguir mudar se a gente pararmos e conhecemos ela. A gente parar pra conhecer ela. Exatamente, né? Tenho defeitos e não mudo. Não, muda, né? Tudo é mudável, né? Desde que eu deseje dessa forma. Então quais são as minhas fraquezas? Quais são meus pontos de melhoria? O que eu posso fazer? Agora que eu sei o que que eu posso fazer. Porque isso, né? Já tá diretamente ligado ao meu negócio. Se eu tenho fraquezas, assim, como desorganização, esquecimento, eu não vou cumprir com meus compromissos. Medo. Procrastinação. O medo eu acho que é a maior de todos, né? Porque o medo nos impede, às vezes, de avançar. Então eu sabendo as minhas fraquezas, eu consigo lidar melhor com situações. Exatamente. E até de tomar a decisão de, então, dar o primeiro passo em direção ao empreender. E aí, automaticamente, eu consigo enxergar quais são as minhas oportunidades com as forças e qualidades que eu tenho. E quais são as ameaças. Então, já que tu trouxe o medo, quais as ameaças do medo? O procrastinação, o não sair da zona de conforto, o permanecer onde tá, né? Exatamente. Então, se priva, né? Por medo, acaba se privando, né? De não dar aquele primeiro passo. Então, a matriz SWOT, então, aí, utilizada no âmbito pessoal de autodesenvolvimento, autoconhecimento, né? E que a gente tenta mexer a todo momento, né, Ju? E que isso é fundamental pro empreendedor, né? O empreendedor quer ter sucesso no seu negócio, ele tem que ter esse autoconhecimento. Ele tem que conhecer-se. Pra saber os valores, né? Também. Pra saber se tá ligado com a tua empresa, os teus valores, que é o que eu apresentei na ferramenta, né? Exatamente. E aí, também, as fraquezas e forças do teu negócio, né? Exatamente. Então, há uma ferramenta aí, matriz SWOT, então, que tu pode utilizar tanto pro seu negócio, quanto pro seu conhecimento e que vai, com certeza, contribuir pro sucesso ou não do teu negócio. Porque se você não se conhece, tudo acaba ficando mais complicado e mais difícil, né? Nem sempre se conhecendo é fácil, né? Que dirá não se conhecendo. E aí, fica assim, pra gente já ir caminhando aí, né, Ju? Estamos no último bloco desse nosso primeiro programa. Tem muitas outras coisas pra trazer, né, Cris? Que a cada semana a gente vai trazer. Nosso objetivo, como a gente disse no primeiro bloco, é trazer empreendedores, né? Que estão começando, que já estão há bastante tempo no mercado. A gente não vai usar o termo sucesso, né, Ju? Porque isso é relativo. Mas que seja um case, que tenha uma história que vá inspirar, mas que também vai ensinar, né? Porque a gente aprende. Isso aí, por exemplo, tu trouxe a ferramenta que você utilizou e eu não usei ainda, né? Então, hoje eu aprendi a utilizar essa ferramenta. De repente, alguém já utilizou essa, não usou a mesma que você, mas usou uma outra. E queira compartilhar conosco, né? Então, se você é empreendedor, principalmente aqui da nossa cidade, São Leopoldo, né, Ju? A gente tem o objetivo de ajudar você a crescer, desenvolver o seu negócio, se desenvolver como pessoa e também vir contar a sua história aqui, né? Que decidir empreender, a gente sabe que não é fácil, né? E tanto é que empreendedor, hoje ainda falamos, né, Ju? Empreendedor termina com dor e não é por acaso. São muitas as dores, mas é possível. Com certeza. E que possamos ser um canal, né, de informação e ajuda dessas pessoas, né, que querem também empreender, né? Isso aí. Então, pode sentir dor, mas não precisa sentir dor sozinha, né? Isso aí. E nem todo momento, né? A gente tem que entender que a dor vem, é necessária, é aprendizado, mas é possível superá-la, né? Com certeza. E ela sempre vem também pra ensinar. Isso que é importante, é o aprendizado que fica. Então, decidi empreender e agora, criei o meu MEI. No meu caso, decidi criar o meu MEI. Então, fiz lá o meu MEI e tudo. Fiz a ferramenta 5W2H, já fiz a minha matriz SWOT, já conheço minhas forças, minhas fraquezas. E tive uma ideia. O quê? Tive uma ideia. Tive um produto inovador. Ou tive uma marca que... Ah, vai ser a minha marca. No teu caso, tu tem marca. Eu... A minha marca é o meu nome. Sim. Mas tu tem uma marca. Isso. O que você vai fazer? Tu tem uma marca. Pode ser o teu nome, não tem problema. Então, vai lá no site INPI, que é o registro de marcas e patentes. Se você tem uma marca, registre a sua marca, né? Você pode registrar o nome, como pode registrar o desenho também da tua marca. E se for um produto, né? É o INPI também que registra o produto? Também. É marcas e patentes. Ah, tá. Onde você faz aí, vai patentear o seu produto. Para que outras pessoas não vão lá e roubem a sua ideia. É? Que infelizmente tem muito disso, né? Exatamente. Vai lá e roubem. Aí até tu provar que foi tu que criou, aí tu já perdeu porque você não registrou. Então, se você teve uma ideia, antes de sair contando para todo mundo, vai lá no site, faz o seu registro. Se você não tem o conhecimento, não se sente seguro, lá tem o manual de como faz, sabe? É um pouco complexo o manual deles, acredito. Mas procure profissionais que vão te ajudar. Não é um bicho de sete cabeça, mas também exige de um monitoramento. Tem que estar monitorando. O registro de marca não sai na hora. É um processo demorado? É um processo demorado. Você vai fazer o registro, você vai ficar acompanhando. Depois que for, tem uma primeira liberação, onde você vai pagar uma guia e depois vai ter uma segunda. Você vai ter que ficar monitorando isso. Então, se você não se sente seguro, procure um profissional, faça, porque é importante. É o nome da tua empresa, é o teu nome. É o teu negócio, né? É o teu negócio, é o teu sonho. Então, e se for um produto, é mais urgente ainda. Porque às vezes é um produto inovador, algo que não existe. E que aí, se você não fizer isso, vai vir outro e vai tomar o seu negócio. Ainda mais com redes sociais, né? A gente vai lá e faz a publicação e acho que está tudo certo. Não, bem lembrado, né? A gente não registrou o que vale é o registro. Exatamente. Então, vai lá, registra. E o site é do INPI. É só colocar ali na internet, INPI.gov, tá? Tem outros sites que eles colocam lá, que são sites fakes, que a gente chama. Então, fique atento que seja realmente do INPI, então que termina com o ponto do Gov. Isso. E qualquer coisa também nos contate, entre em contato. Nós estamos também aqui para ajudar, né, Cris? E aí, fez o registro de marca, né? Já tem a marca registrada. Tem o seu produto lá patenteado. Tem que colocar em evidência, né? Exatamente. Do que adianta um negócio se ninguém sabe que você tem um negócio? Exatamente. Aí você ficasse, por mais que a gente tenha uma família grande, né, Ju? Muitos amigos, não foi apenas para eles que a gente criou um negócio, criou uma marca, né? Exatamente. Muitas vezes, até o produto que nós temos não serve para o nosso parente, né? Em alguns momentos, pode ser. Então, nós precisamos se colocar em evidência. Nós temos vários canais para se colocar em evidência. E um é a nossa TV agora, nosso programa. Exatamente. A hora do empreendedor, né? Então, vem conosco, né? Vem colocar sua marca em evidência no nosso programa, que é um programa voltado para empreendedores, né? Exatamente. Então, vem conosco na TVC no canal 6 da NET e traga a sua marca conosco. É isso aí. Vamos colocar em evidência. Vamos ajudar você aí a ficar também conhecido. E o seu produto também, né? Ficar conhecido aí. É isso aí, que outras pessoas possam conhecer a sua marca, conhecer o seu produto, saber o que você faz, né? E vamos trazer empreendedores aqui da cidade, né, Ju, para entrevistar, que também poderão aí no final do programa disponibilizar a sua marca para que as pessoas saibam quem é a empresa que está contando a sua história, né? Porque tem grandes empreendedores, né? Tem grandes histórias. A gente não, às vezes, analisa, né, Ju? E a gente traz muito isso quando fala de carreira. Às vezes, a gente idealiza uma empresa, o Walt Disney, por exemplo, que está muito longe daqui, mas a gente não percebe que há empresas dentro da nossa cidade que também tem a preocupação da Disney, que é o encantar o cliente. Exatamente. Então, que a gente possa começar a valorizar um pouquinho mais, né, os nossos empreendedores locais, né? O nosso programa, além de informação, conhecimento, ajuda também, que é colocar os nossos empreendedores em evidência agora na TV. Exatamente. E se você está pensando em empreender, nos siga nas redes sociais, acompanhe o nosso programa toda quarta-feira, às 21 horas, para que você receba todo esse conteúdo, toda essa informação, que aí pode ser que surja o start. O start, né? Surja a ideia que você está pensando. Às vezes, é assim, né? Exatamente. Se você fica pensando, 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 não vem a ideia. Aí, quando você muda o foco, surge a ideia. A ideia aparece. Então, é exatamente isso, né? Que a gente possa contribuir um pouquinho para o teu desenvolvimento profissional, pessoal, da tua empresa, né? Trabalhar em equipes, né? Justamente, a gente se uniu cada uma com a sua área para trazer mais conhecimento e agregar na sua vida pessoal, profissional e dentro das organizações também, né? Mas é, o empreendedor vem com a gente, porque a Hora do Empreendedor, TVC, canal 6, toda quarta-feira, às 21 horas. Isso aí. Se vemos até na próxima quarta-feira. Isso aí. Uma boa noite a todos. E até semana que vem. E até semana que vem. E até semana que vem. Placas de carro novas e antigas circulam ao mesmo tempo. Mas até quando? O governo federal está analisando mais uma vez a validade do modelo do Mercosul, que no Rio Grande do Sul começou a ser implementado em dezembro do ano passado. Uma das possibilidades estudadas é a sua exigência apenas para os veículos novos. Hoje ela é obrigatória também para os usados em casos de transferência ou substituição por perda. De acordo com o DETRAN, essa nova mudança acarretaria na coexistência dos dois modelos de placas, o que é inviável. Sete estados já aderiram, já implementaram a nova placa. E nós sabemos e até concordamos com o cidadão de que isso representou um custo maior. Mas agora é necessário que se tenha uma cautela para não mexer nisso de novo e aumentar ainda mais o custo que o cidadão tem para substituir a sua placa. Não adianta manter duas placas para daqui a um ano definir que vai ser uma ou outra que vai ter a supremacia no Estado. A indecisão afeta também os estampadores, que produzem as placas. De acordo com o DETRAN, 293 fabricantes adquiriram máquinas específicas para o modelo do Mercosul. E nenhum continua confeccionando o antigo. Esse estabelecimento desembolsou R$ 70 mil em uma nova prensa, que ainda está para chegar, além de R$ 5 mil para cada uma das duas estampadoras. Mas o retorno desse investimento ainda é incerto. Inclusive os próprios clientes chegam aqui na dúvida para fazer confeccionar a placa ou não. Muitos estão deixando para os últimos dias. E não sabemos nem se vamos poder recuperar todo esse valor investido, enfim, né? Que foi bem alto. 480 mil veículos já circulam com o novo modelo de placa no Estado. Quem precisa fazer a troca reclama do custo, que varia de R$ 220 a R$ 250. Fez vistoria para trocar de nome e trocar a placa, né? Isso aqui é um roubo, porque R$ 250 para trocar uma placa que não vai lá, que não tem nada, e essas placas aqui é assim, alumínio puro. A expectativa é de que nos próximos dias o Denatran anuncie qual placa deve prevalecer ou se as duas vão coexistir. Fala galerinha, estamos com o programa Happy Hour com a Ju Ruiva. Mudou, agora não é mais o Deluca. Mas... Passamos a faixa. Passamos a faixa, mas nada mais justo que ele ser o primeiro de ser vistados, não é mesmo? Então, Deluca, senhor Carlos Alberto. Eu, eu mesmo. Tu é natural de onde? Vamos aí fazer a tua história. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar aqui na tua estreia. Eu queria que eu tenha que passar o programa, nesse momento é meu Brasil. Eu sou natural de Rio Grande, cidade de Rio Grande, no sul do estado, ali, litoral, litoral sul. E tu mora agora em Tramandaí? Moro em Tramandaí já há 19 anos, né? Vem pra cá no ano de 2000. Daí, tô aí há bastante tempo já, sou mais daqui do que de lá, na verdade. Tá ótimo. E como é que foi a tua infância, assim, em relação à música? Tinha alguém na tua família que cantava, tocava com um instrumento? Na verdade, eu sou o primeiro músico da família, né, Ju? Mas tinha influência, assim, do meu avô. Meu avô sempre gostou muito de samba, vivia sempre nos botequinhos, ali, nas rodas de samba. Minha mãe gosta demais de música, sempre tem a lembrança da minha mãe quando era pequena, assim, ouvindo em casa Queen, Bee Gees, Michael Jackson, enfim. Então, a música sempre esteve bem presente, assim, na minha vida, assim, mesmo não tendo uma referência musical dentro de casa, teve minha mãe por gostar e tal, e acabou me influenciando bastante. E como que tu começou na música, assim, se interessar por cantar, aprender violão? Foi, ah, foi muito por acaso, foi muito por acaso. Eu tava, eu tinha ali uns 12, ou uns 12, 12 anos acho que eu tinha. Era um verão e um amigo meu ganhou uma bateria de Natal naquele verão. E como eu montaram uma bandinha, eu morava na Barra, então eu mandei, montaram uma banda e chegaram lá, eu tava jogando um play, um videogame na casa de um amigo, e eles chegaram lá, barra, eu precisava de alguém pra cantar na banda, porque tem guitarrista, tem o baterista, mas não tem ninguém pra cantar. Sempre começa assim. É, começa assim. Sempre começa. Tu não canta, eu digo, cara, não sei cantar. Ele disse, não, não, só vai lá e berra pra gente poder tocar. A gente quer tocar, eu precisava de alguém pra berrar. Daí fui no ensaio, ah, gostei demais daquela ali, no segundo ensaio me demitiram da banda. Era uma banda que é de rock? Era uma banda de pobre rock, assim, banda de molecagem, imagina todo mundo ali naquela média de idade de 12, 13 anos, na época tocava na Júlia, bastante. É, na Júlia, CPM 22, Charlie Brown, então era essas as influências da gurizada ali. E foi ali o início, o princípio de tudo ali. E depois, um amigo acabou me convidando pra dançar em CTG. E... Eu dançando também, gente. É, é, além, pois é. Comecei, fui dançar em CTG e tal, comecei a gostar da dança e comecei a gostar da música também, da música gaúcha, que já tinha influência também na infância, porque em Rio Grande a música gaúcha é muito forte. E comecei a querer cantar nos concursos, nos rodeios do Rio Grande do Sul, enfim, tem concursos de intérprete vocal, que são concursos que tu pega uma canção e tu interpreta ela lá e concorre, né. E eu comecei a concorrer, né, a querer concorrer nesses concursos, pedir ajuda pra alguns amigos músicos ali que tocavam pras invernadas de dança, pra minha instrutora de dança lá que ela cantava também, eu pedia pra ela me dar algumas dicas e foi ali mesmo que daí eu comecei a aprender a tocar, eu comecei a pegar o violão, a me dedicar. Você não fez a aula de canto, sim? Não, a aula de canto não, eu fiz depois de um tempo, fiz aula de teoria e só feio. Mas depois já de um tempo, bastante tempo tocando, quando eu comecei a tocar, na verdade, pra invernada de dança, eu, pra aprender as partituras e tal, estudar mais partitura que eu não tinha estudado, era meio que autodidata, assim, meio que aprendendo através dos amigos que me passaram as informações, eu fui estudado aí com o professor de gaita, que era professor de gaita, um amigo meu, e eu estudava teoria e só feio, li as partituras e só feijavam as escalas que ele me passava ali. Então foi a minha única referência, assim, de aula, tive umas aulas de violão também aqui em Tramandaí, com Tramontina, técnico, muito conhecido aí, professor de violão ali em Tramandaí, Fernando de Tramontina, fiz algumas aulas com ele, mas já depois já tá tocando, já tocava um pouquinho, tinha uma noção. E quanto que foi a tua primeira apresentação? Cara, minha primeira, boa pergunta, minha primeira apresentação. Onde eu vi que eu queria aquilo ali mesmo, foi uma vez, logo depois daquela banda, aquele tempo da banda e a invernada de dança, eu fui ao Rio Grande no casamento num tio meu e fomos numa pizzaria e tinha um karaokê. Eu cantei no karaokê. Muito boa, karaokê. É, karaokê é demais. Cantei no karaokê e a galera curtindo junto e disse, cara, eu quero isso aqui, eu quero cantar pras pessoas e tal. Nossa, só fazer sucesso ali, ó, karaokê. É, não é o nosso sucesso, acho que eles gostaram, acharam um gurizinho divertido. Mas foi ali a minha paixão, meu primeiro contato de cantar pra um público, né? Mas depois foi nos próprios concursos ali, de interlocal, em barzinhos ali de um pai do amigo meu lá que eu tocava, ia lá e ele fazia nós tocar, porque ele tocava violão e o pai dele, não, não, vocês têm que tocar, botava a gente a tocar lá pros amigos dele, lá então foi, as minhas primeiras apresentações foram assim. E tu teve banda? Essa primeira bandinha, mas depois teve outra banda, assim, profissional? Tive, logo após ali a minha trajetória na música nativista, ali cantando em concursos e festivais, eu participei de bandas de baile, assim, gente, montamos algumas bandas de baile ali, era uma Pampiana, que era uma banda de baile gaúcho, depois tivemos uma banda Tchê, participei durante um tempo como vocal também do Explosão Vaneiro. Tchê, tchê, tchê! Tchê, tchê, tchê! Tchê, tchê! Tchê, tchê! Tchau, tchau. 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 volta com medalha, então a galera tá sempre se dedicando, né? E assim como tem esse projeto lá, a ABB Comunidade em São Paulo da Patrulha onde a coordenadora é a Sônia grande abraço pra Sônia também, responsável por tudo se não fosse ela, com certeza aquele projeto não seria do jeito que é eu trabalho na APAI também faço um projeto social lá na APAI também que é bem legal, né? De musicalização e lá, só que o projeto da APAI é legal que lá é prático a galera vai pra tocar mesmo a gente tá montando uma banda lá com alunos especiais e todo mundo aprendendo aprendendo os instrumentos, aprendendo a tocar aprendendo notas musicais porque é o que eu digo, né? A música não tem barreira pra eles é muito importante pra eles aquilo é muito importante, tanto que eu chego quarta-feira, a gente tá muito no desenvolvimento da criança especial, né? chega no dia de aula, eles já estão lá esperando lá, estão ansiosos pela aula passaram a semana inteira ensaiando pensando na música então, é mais uma vez que a gente vendo que a música é muito importante, né? criança especial e querendo tocar, querendo aprender e tocando de fato, né? na tríade a gente tem cerca de 16 alunos mais ou menos assim a gente tá com vagas, né? tem vaga ainda pra... porque como eu falei, eu sou representante da tríade mas tem outros professores aqui tem o Francis Valle, tem o Moisés, que é professor de trompete o Lucas, professor de violino aprende vários instrumentos a gente pode ver, né? violão violão, guitarra, violino líra, enfim, percussão, bateria então, o pessoal que quer aprender um instrumento musical quer aprender música eu acredito que não é porque a tríade é nossa mas aqui é o lugar correto pra você vir aprender música gente, o meu filho faz aula aqui, eu recomendo aí, viu só, pessoal? porque aqui o aluno vai aprender música de fato e música não é tu tem que ser o melhor não é isso, né? mas tu tem que fazer o teu melhor tem que gostar, principalmente tem que se sentir à vontade e outra coisa que a gente cobra muito assim, aqui, né? não é porque é uma aula particular que a gente não cobra a gente cobra sim a gente cobra muito como é que tá o comportamento em sala de aula porque não adianta de nada o aluno tá aqui numa escola de música ser o nosso melhor aluno e tá lá na sala de aula bagunçando então, é muito importante pessoal que tem interesse em aprender música mais uma vez eu digo tríade é o lugar certo, tá? quem quiser nos procurar no Facebook tríade é aulas de música no Instagram, arroba tríade é aulas de música certo? quem quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho sobre o meu trabalho também, né? eu vou a gente vai passar um videozinho agora no final do programa sobre a tríade pra apresentar um pouquinho e a gente encerra aqui eu agradeço muito a tua participação eu que agradeço um pouco sobre a escola pro pessoal conhecer, né? e só tenho a agradecer, Thales muito obrigada muito feliz eu fico muito feliz obrigado ao pessoal do Correio do Indé né? por essa oportunidade de eu poder falar um pouco sobre o meu trabalho aqui se deixasse eu passava o dia inteiro falando sobre o meu trabalho porque eu adoro, né? eu acho que as pessoas tem o direito de conhecer um pouco da história do músico porque não é tão fácil quanto muitos imaginam mas é isso aí, pessoal muito obrigado, tá? todo mundo que tá nos assistindo e até uma próxima se Deus quiser e quem quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho não esqueçam arroba a trilha de aulas de música certo? pode vir, gente até mais venha se descobrir venha realizar tocar um violão ou cantar uma canção conhecer a música de uma forma especial na trilha de escola de música o sonho é real a trilha de escola de música o sonho é real a trilha de escola de música o sonho é real a trilha de escola de música oferece a você um ensino de música prático e teórico além de aulas de musicalização infantil e também prática em conjunto trilha de, desenvolvendo a música que está em você travessa a Boa Vista número 87 centro, tramanda aí o sonho é real a trilha de escola de música o sonho é real trilha de escola de música o sonho é real Boa noite estamos com mais uma edição do programa Vamos Conversar novamente recebendo a psicóloga Deise Silveira hoje vamos falar do assunto que tem sido muito polêmico tanto nas redes sociais quanto na TV enfim, em rádios a gente vem vendo aí a alta muito grande do suicídio algo que é preocupante para nós todos em geral às vezes a gente ouve as pessoas dizer que tem pessoas que quando tentaram o suicídio por exemplo fizeram para chamar atenção né e ou dizem assim bom mas a pessoa não procurou ajuda as pessoas até procuram ajuda mas a gente não percebe às vezes né Deise então hoje nós vamos falar um pouco desse assunto né para que a gente possa perceber pessoas que estejam correndo esse risco Deise qual seria a definição né do suicídio em si primeiro Vânia falar da importância da gente estar falando sobre o suicídio né e a gente poder ter esse canal para falar sobre esse tema porque esse tema ele gira em torno de muitos tabus de muitos mitos né não se pode tocar no assunto quando ocorre um suicídio num meio familiar aquela família devido ao tamanho do sofrimento porque é muito devastador né perder um familiar por causa de um suicídio é muito mais devastador do que perder por causas naturais então se é difícil tocar nesse assunto esse assunto ele é meio velado na sociedade a gente não fala sobre isso e como que a gente vai tratar e prevenir uma coisa se a gente não pode falar sobre isso então é muito importante a gente poder estar aqui para falar sobre esse tema respondendo a tua pergunta né o suicídio ele é a morte causada por autoagressão né a pessoa tem que ter a intenção de tirar a própria vida né e tendo essa questão de realmente intencionalidade o suicídio ele pode passar por algumas etapas mas não significa que vá passar então a pessoa ela vai cometer o suicídio ela pode simplesmente devido a um fator externo que junta com alguma coisa que interna algum problema que já estava acontecendo ali mas ela não estava dando sinais e ela foi lá e decidiu e hoje hoje ela decidiu hoje ela fez a primeira tentativa e hoje ela conseguiu fazer então assim existem etapas que normalmente se passa mas não é obrigatório passar por essas etapas lembrando que nem todo mundo que tenta consegue na primeira vez né então a gente precisa ficar muito atento a essas pessoas principalmente na família a gente tem alguém que tentou a gente reconhece que tem alguém que tenha feito essa tentativa ficar mais atento né a essa pessoa verificar se essa pessoa realmente tá procurando ajuda ou tentar ajudar pra que isso não venha se concretizar né a tentativa de suicídio é dez vezes mais do que o suicídio em si e os números do suicídio já são alarmantes porque a gente a gente tá falando de oitocentos mil pessoas no mundo por ano que cometem suicídio suicídio né é uma pessoa pra cada 40 segundos então a cada 40 segundos uma pessoa no mundo conseguiu tirar a própria vida e as tentativas de suicídio são até dez vezes mais do que esse número então assim a cada quatro segundos tem uma pessoa tentando tirar a própria vida no mundo agora neste exato momento pode ter alguém tentando tirar sua própria vida exatamente e a tentativa de suicídio ela tem que ser levada a sério e é a porta de entrada pra essa pessoa receber ajuda porque ela é se não foi efetivado o suicídio a gente tem que pegar essa oportunidade que essa pessoa fez uma tentativa mas ficou viva e tratar com a devida seriedade não banalizar né não dizer que foi drama não dizer que foi uma cena não dizer que foi pra chamar atenção pra chamar atenção essa frase pra chamar atenção eu sempre quando alguém me fala né eu trabalho com crianças e adolescentes quando alguém me fala assim ai o plano tá fazendo isso pra chamar atenção eu sempre digo assim bom mas que nível de desespero essa pessoa tá pra fazer esse tipo de coisa pra chamar atenção né e nos adolescentes é muito banalizado ah ele tá fazendo pra chamar atenção ah ele faz é adolescência tá fazendo pra chamar atenção gente o nível que uma pessoa tem que estar sofrendo pra achar que tirar a própria vida fazer uma tentativa de suicídio seja a única coisa que vai fazer ela chamar a atenção de alguém sim é que nem o caso que aconteceu há pouco tempo de uma menininha que apareceu no programa do Raul Gil enfim que veio né agora com 17 anos tirou a própria vida e aí eu andei pesquisando e vi que comentaram nas redes que ela procurou ajuda e essa ajuda inicialmente ninguém fez questão de compreender ninguém quis investigar a fundo o que aquela menina tava passando né se o primeiro pedido de ajuda dela o primeiro pedido de socorro tivesse sido atendido quem sabe ela não teria cometido suicídio né então isso acontece muito a gente tem que cuidar muito os adolescentes as pessoas de idade muito eles dão sinais né Deise então assim cuidar os sinais que essas pessoas trazem Deise quais são os fatores de risco né que levam a pessoa que colaboram pra que a pessoa né cometa o suicídio ou a tentativa dele o principal fator de risco é realmente o transtorno mental né o suicídio tá ligado 80% dos casos de suicídio a pessoa estava sofrendo de um transtorno mental o principal deles é a depressão né então assim quando a gente tá com um familiar ou alguém que tá lutando contra uma depressão a família tem que ficar atenta né o profissional de saúde que tá trabalhando com essa pessoa toda a equipe que tá atendendo essa pessoa precisa ficar atento pra qualquer sinal de que esteja acontecendo uma ideação suicida de que isso esteja passando pela cabeça porque os transtornos mentais são os principais fatores de risco mas nós temos outros né como por exemplo a qualidade de vida né o meio social em que a pessoa tá porque o que que a gente pode pensar sempre vai ter fatores biológicos que são os transtornos mentais os transtornos emocionais né vai ter o fator ambiental quando a pessoa tá numa situação de vulnerabilidade quando ela tá numa situação complicada onde ela vive em contextos estressores constantemente ela entra em desequilíbrio e juntado junto com os transtornos mentais pode acabar achando que tirar a própria vida é um meio de resolver os seus problemas né lembrando que assim a pessoa não tenta suicídio pra tirar a vida né ela tenta pra acabar com o sofrimento o sofrimento dela é tão grande a situação em que ela se encontra ela não consegue ver saída e aí a única saída viável é a morte eu tenho uma frase que eu uso muito né que quando a pessoa pensa no suicídio ela não pensa na morte ela pensa na dor que ela tá sentindo e ela não tem a possibilidade de fazer o manejo daquela dor e aí pra tentar aliviar aquela dor ao extremo acaba né fazendo isso às vezes o trabalho né a pessoa às vezes também tem um trabalho muito que existe muita cobrança e essa pessoa já tá com desequilíbrio emocional muito grande ou com sintomas iniciais de depressão até pelo contexto familiar e aí começa a sofrer uma pressão muito grande no trabalho cobranças que parece que eu não vou dar conta isso também às vezes pode colaborar às vezes o ápice pra isso pode ser uma cobrança lá do trabalho pode ser uma cobrança lá da faculdade né no caso um adolescente pode ser várias coisas externas né que são cobradas digamos pressionadas vai colaborar pra que seja o ápice né é um é um fenômeno multifatorial nunca vai ser só uma coisa né então não é só a depressão sozinha não é só o problema no trabalho não é só o contexto social em que a pessoa vive né é tudo junto que vai estar somando e fazendo com que essa pessoa atente o suicídio Deise quais as características mais visíveis assim da pessoa que a gente pode assim falar pro público em casa observar que a pessoa que tá passando né pela cabeça com essa intenção do suicídio né quais são as características que elas podem apresentar que as pessoas lá em casa vão ter facilidade de identificar a gente vai poder observar no comportamento da pessoa e na fala né a pessoa que tá fazendo uma ideação suicida ela vai falar muito mais sobre isso ela vai falar mais sobre morte ela vai falar mais sobre suicídio em si né mesmo que ela não diga eu estou pensando em fazer ela vai falar mais porque isso que tá isso tá movendo ela né ela tá pensando nisso uma coisa muito importante ela tá pensando nisso então ela vai falar sobre isso também tem uma questão de isolamento a pessoa que tá pensando em suicídio ela já tenta já começa a se recolher então tem uma questão de isolamento social negativa de convite de sair então uma pessoa que tá em depressão e tu convida pra sair e nunca quer não quer fazer nada nunca né tá em tratamento mas não tá respondendo tem que ficar em alerta né e tem também a verbalização mesmo de falar não de modo direto mas falar eu queria dormir nunca mais acordar né um dia eu me sumo vocês vão mais me ver não vão mais me ver vão sentir falta né esse tipo de verbalização e tem uma questão importante também que tá acontecendo ultimamente que é a internet né demonstrar na internet porque não tá cara a cara com o familiar mas ali na internet demonstra o sofrimento e a ideação suicida e facilita né pra eles expressar ali do que falar pra alguém que possa fazer um apontamento e não deixar que conclua o pensamento o raciocínio e então a rede social acaba sendo um ponto de partida então a gente também tem que observar né tem que ficar atento a tudo isso nessas questões outro sinal que a pessoa pode demonstrar é o isolamento né então a pessoa que tá pensando em suicídio ela já começa a se retirar um pouco a se isolar um pouco mais né então o familiar tem que ficar atento pra se alguém que na família está em depressão e começa a se recolher mais ainda começa a não querer participar nem do meio familiar mesmo ficar mais quietinho mais no quarto é um sinal de alerta importante pra gente oferecer mais ajuda ainda pra esse familiar apoio né um colo que nem a gente diz porque as vezes a pessoa vem buscar né principalmente os adolescentes né eles procuram a mãe daqui a pouco mãe vai eu preciso de um colo eu preciso te falar uma coisa ai agora eu não tenho tempo agora eu não posso arruma um tempinho para e ouve esse adolescente é muito importante principalmente esse adolescente que tá sempre trancado no quarto vem procurar alguém da família que precisa conversar e eu saio fora eu dou uma resposta tipo não agora eu não posso não quero não dá eu tô fazendo outra coisa não agora eu tô assistindo a novela ou sei lá né então para observa as vezes as pessoas de idade né Deise não é só os adolescentes as pessoas da terceira idade as vezes aquelas os vovozinhos as vovozinhas dizem ai queria tanto conversar sobre alguma coisa ai mãe agora não dá tu ouve muito aquela coisa de para lá vai pra lá sai daqui né não não é teu horário de dormir agora não é a hora de conversar então isso é muito importante a gente observar a hora de suicídio na terceira idade é a maior né a etapa da vida onde mais se comete suicídio é na terceira idade onde mais se tenta suicídio é entre os adolescentes e jovens adultos principalmente mulheres mas onde se efetiva realmente é na terceira idade e muito importante lembrar eu trabalho bastante com a terceira idade eles tem muito aquele pensamento de que estão incomodando os filhos né e isso facilita para que eles tenham esse pensamento né de morte então a gente precisa ter cuidado com os nossos idosos também com os nossos adolescentes os nossos filhos né enfim todos na nossa volta vamos dar continuidade no assunto depois do intervalinho comercial e já voltamos e se o seu veículo fosse roubado hoje o que você faria o rastreador da Volpato pode te ajudar nessa situação oferecendo mais proteção e controle para carros motos e protas com rastreador Volpato é possível acompanhar e saber tudo o que acontece com seu veículo como localização trajetos e velocidade em caso de furto ou roubo basta informar a Volpato ligando para nosso 0800 que imediatamente nossa central 24 horas irá localizar e bloquear o seu veículo em seguida acionará nossa equipe de pronto atendimento e a polícia para fazerem um resgate com o rastreador Volpato através do aplicativo você pode localizar seu veículo criar uma cerca de segurança e ainda receber alertas caso seja acionada a ignição o rastreador Volpato além de proteger o seu veículo também protege você pois oferece o botão de pânico dispositivo que pode ser instalado em seu carro ou caminhão e ser acionado em casos de emergências ao ser acionado nossa central 24 horas entrará em contato para ajudar com a melhor solução investir em rastreamento veicular é garantir uma vida mais tranquila e segura adquira já o rastreador Volpato acesse nosso site ou ligue 3004-5554 e conheça todas as nossas soluções em rastreamento retomamos então vamos dar continuidade ao nosso assunto Deise a gente sabe que tem muitas profissões que muitas delas fazem com que os profissionais que estão enquadrados dentro de algumas profissões tenham facilidade uma facilidade maior então de cometer o suicídio quais seriam essas profissões assim o que a gente pode trazer para as pessoas conhecerem e entenderem um pouco realmente existem algumas profissões que estão mais propícias que a taxa de suicídio ela é maior nessas profissões atualmente o médico ele é o que lidera esse ranking nos Estados Unidos chegando a ser o dobro da taxa de suicídio na população geral então o médico ele se suicida duas vezes mais do que na população geral e por que será que acontece isso nessa profissão por diversos fatores que vão estar ali se somando junto como maior acesso a medicamentos e a drogas que podem vir a tirar a vida situações de trabalho complicada estressora uma rotina de trabalho cansativa muitas vezes a gente vê médicos plantonistas que saem de um plantão vão para outro plantão e aquela rotina complicada muitas vezes morando fora morando longe dos familiares então não tem o acolhimento não tem aquele retorno a qualidade de vida mesmo uma qualidade de vida complicada num ambiente de trabalho estressor de extrema responsabilidade porque o que acontece eles se sentem irresponsáveis por toda aquela situação e às vezes perdem vidas coisa que eles não gostariam acabam perdendo e não dão conta de toda essa informação né Deise até porque os médicos principalmente os policiais eles têm uma grande dificuldade de aderir a algum tipo de tratamento pra ajudar nessa rotina do dia a dia eles têm uma dificuldade de aderir a uma psicoterapia a um tratamento psicológico não sei qual o motivo que fazem com que eles tenham essa resistência de aderir a esse processo mas é algo que viria pra colaborar pra somar dificulta muito eles procurarem ajuda visto que eles têm esse preconceito pra com o tratamento psicológico porque acho que devido a formação deles mesmo eles sabem que assim bom a depressão tem um fator que é biológico eu vou só tomar o medicamento e vai ficar tudo bem eu não preciso fazer psicoterapia só que a gente sabe que não é só o medicamento a psicoterapia ela é fundamental no tratamento da depressão então assim os médicos quando eles têm essa resistência eles não procuram a ajuda o tratamento adequado o tratamento apenas medicamentoso ele não é efetivo então essa depressão ela continua evoluindo e cada vez tem que tomar mais medicamento pra tentar suportar a rotina e todos os seus problemas no trabalho toda a responsabilidade e aí tudo isso somado ao desequilíbrio faz com que essa profissão seja a que lidera o ranking do suicídio seguida de outras profissões como militares policiais veterinários são todas profissões de grande responsabilidade que lidam com situações estressantes diariamente corriqueiramente na rotina da pessoa imagina ter a vida e a morte de alguém e também o desamparo dessas profissões em relação ao cuidado mental dessas pessoas porque no segmento da polícia dos militares é até vergonhoso ter que procurar ajuda psicológica eles riem e debocham um do outro se tu vai precisar procurar é um sinal de fraqueza e aí acaba que ninguém procura ajuda e a taxa de suicídio aumenta aí vem uma pergunta entre um colega e outro mas por que será que ele fez isso por que será que ele fez aquilo assim como um colega faz você que faz a pergunta pode ser um sério candidato a cometer o suicídio também porque talvez naquele momento tu está bem mas com o tempo as coisas vão acontecendo imagina né a rotina de um policial é muito complicada às vezes precisa tirar a vida para defender a sua própria vida às vezes chega num local lá onde acontece uma chacina muitas pessoas mortas às vezes se depara com crianças mortas no meio de uma situação que não eram merecedoras talvez e a gente tem que saber lidar com tudo isso daqui a pouco já vem aquela informação mas eu tenho filhos em casa e tudo isso e eu vou pensando ah o colega fez porque ah é um sei lá eles tem muito costume de dizer ah foi um medroso não estava querendo encarar a vida estava cheio de dívida era um fraco não ele não era um fraco pelo contrário ele era uma super pessoa assim como você que pensa dessa forma também é mas pode chegar num ponto de acabar acontecendo a mesma coisa então às vezes a gente precisa observar mais os nossos colegas a gente precisa ter um olhar diferente a gente precisa entender os sinais que essas pessoas nos trazem hoje eu estou tão estressada que se eu pegar minha arma eu dou um tiro em mim mesmo porque eu não aguento mais é um sinal é um sinal então é muito importante a gente poder observar os profissionais da área da saúde os enfermeiros técnicos de enfermagem também vem com muita frequência cometendo suicídio isso é muito importante também estão lidando direto com a vida de alguns pacientes as pessoas às vezes tem falhas nas suas vidas mas todo mundo falha a gente a gente é ser humano a máquina falha a gente não pode pensar que essa falha que a gente tem ou no nosso trabalho ou em casa com a nossa família possa ser um motivo para tirar as nossas vidas não se a gente falhou vamos pensar repensar pensar na melhor maneira de procurar ajuda para compreender trabalhar diretamente todos os dias com essa pressão de saber eu não posso errar porque se eu errar eu vou estar tirando a vida de alguém se eu errar eu vou estar prejudicando seriamente alguém trabalhar todos os dias sob essa pressão é muito estressante é um fardo muito grande então esses profissionais eles precisam de acolhimento e eles precisam de tratamento eles precisam de avaliação periódica para saber como é que está e acompanhamento psicológico precisa-se vencer esse preconceito o quanto antes as pessoas estão morrendo por causa desse preconceito por causa dessa dificuldade de procurar ajuda então a gente precisa o quanto antes falar não, olha o fulano está se tratando que bom que legal eu vou me tratar também incentivar as pessoas e falar sobre o seu tratamento e falar da sua evolução para que as pessoas entendam que não é nem um pouco vergonhoso cuidar da sua saúde mental com certeza assim como a gente vai cuidar da nossa beleza externa né a gente tem que cuidar da nossa beleza interna que está associada a nossa mente né porque se tu tem um problema de dente tu vai no dentista e isso não é vergonha nenhuma agora se tem um problema emocional um problema psicológico e tu procura um psiquiatra um psicólogo aí tu é um fraco por causa disso não faz sentido é que as pessoas ainda tem um mito né todo por trás da nossa profissão né da profissão do psicólogo psiquiatra em si um mito que é um mito não é uma verdade né a gente eu não vou lá porque só quem vai psicólogo é quem está louco quem está doente da cabeça não a gente até está doente da cabeça mas é uma doença que tem como curar que tem como manejar curar no sentido de que a gente se compreenda e consiga levar a vida saudável alívio da dor qualidade de vida né bem estar qual seria assim a prevenção né desde o tratamento né nesses casos a prevenção ao suicídio ela é muito ampla mas também é muito difícil por ser tão ampla então assim quando há uma tentativa de suicídio essa pessoa chegou ao serviço de saúde ela fez uma tentativa de suicídio e ela chegou ao serviço de saúde a partir daí os profissionais vão encaminhar ela para o tratamento psicológico psiquiátrico acompanhamento sempre com esses dois profissionais para ver a questão medicamentosa se é necessário medicamento ou não e para fazer a psicoterapia para falar de suas dores e aliviar o seu sofrimento a prevenção ela vai atuar no sentido também de olhar para os fatores de risco quais são os fatores de risco transtornos mentais são os principais fatores de risco então vamos quando a gente está tratando uma pessoa que está sofrendo um transtorno mental emocional a gente já está fazendo prevenção ao suicídio essa pessoa está tendo acesso ao tratamento de qualidade ela já está tendo a gente já está fazendo prevenção ao suicídio os outros fatores que são os estressores a gente vê muito assim uma questão de desesperança em situação de crise as pessoas cometem mais suicídio quando um país entra numa crise severa as pessoas cometem mais suicídio então assim situações de desesperança de falta de perspectiva e aí a gente está falando de políticas públicas de ajudar de fazer políticas para que as pessoas acreditem que o futuro será melhor que elas tenham motivo para acordar todo dia de manhã correr atrás dos seus objetivos perspectiva mesmo de vida de crescimento de melhora e aí é um âmbito muito mais amplo mas efetivamente é o tratamento adequado às pessoas que estão sofrendo de transtornos mentais e a melhora da qualidade de vida com certeza e a importância da psicoterapia ela está associada também à melhora no contexto no geral né Denzi com relação ao trabalho não deixem para procurar ajuda pessoal quando vocês estão no extremo né estou com um problema lá no trabalho que eu não consigo resolver que me incomoda com muita frequência ai eu estou na dúvida sai desse trabalho ou não sai desse trabalho o que eu faço o que eu faço na dúvida se você sozinho não consegue se encontrar procura um profissional né para se organizar e te ajudar a pensar sobre porque se eu não faço isso vai acumulando daqui a pouco aparece um problema familiar daqui a pouco aparece uma outra oportunidade de emprego mas tu fica na dúvida tu fica naquela sensação de que ai eu vou pra lá eu vou pra cá e as vezes entre uma decisão e outra eu não consigo tomar e ai eu entro em crise e a crise vai facilitar para que eu possa então estar cometendo suicídio porque tem outros fatores né agregados ai então assim pessoal tem um problema primeiro problema um problema em casa um problema familiar procure ajuda procure um psicólogo para conversar para te ajudar a se orientar né Deise para a gente ir evitando que essas taxas de suicídio aumente cada dia mais né e a gente tem que pensar naquela pessoa que não cometeu ainda uma tentativa de suicídio e que não chegou ao serviço ai é papel dos familiares é papel dos amigos dos colegas de trabalho né dos colegas de aula da escola prestarem atenção aos sinais né toda essa nossa rede com a qual todos nós nos relacionamos nós somos responsáveis por observar um ao outro estar sensível um ao outro então assim se tem um amigo que começou a compartilhar meme de depressão né toda hora compartilha uma coisinha de depressão outra de depressão se tem um familiar que começou a falar aquelas frases de ai eu queria sumir vontade de me matar olha pra essa pessoa acolhe essa pessoa pergunta investiga a situação encaminha ela pro serviço de saúde vamos estar sensíveis porque é muito importante vamos focar nessa pessoa né quando um amigo te liga e diz assim bah precisava muito conversar contigo hoje bah hoje eu não posso porque eu tenho um trabalho extra pra fazer as vezes o trabalho extra vale bem menos do que a vida de alguém né pessoal agradeço todos todos vocês né por estar nos acompanhando na próxima semana nos encontramos novamente neste mesmo horário um abraço a todos e boa noite boa noite a gente vai se inscrever e aí a gente vai se inscrever e aí a gente vai se inscrever Hum, chegando o inverno e com o frio, nada melhor do que um delicioso café e também aquele chocolate delicioso de Gramado. Então, venha para a Cafeteria Gramado, rua 1º de Março, 631, no centro de São Leopoldo. Cafeteria Gramado, um pedacinho da serra em São Leopoldo. Cafeteria Gramado, um pedacinho da serra em São Leopoldo. Nova variedade de pastagem é encontrada em município do Alto Vale do Itajaí. Maior ramificação, facilidade na produção de mudas e na adaptação ao sistema silvio-pastoril são alguns dos diferenciais. E ela vai embaraçando e vai emitindo novas plantas, né? Isso aqui já é uma muda, ó. Tá vendo? Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor. E nesta edição, você vai ver também. SIDASC confirma 14 casos de raiva bovina em Santa Catarina só em 2019. Em Itupuranga, SELESC anuncia investimento de mais de 65 milhões de reais na implantação de cabos protegidos e redes trifásicas. Em Presidente Getúlio, as vacas roubam a cena em uma festa agrícola. Torneio leiteiro, leite em metro, de beleza e formosura das mimosas estão entre as competições. A festa do leite tem exposição de animais e também de minivacas. Ela gostou de mim, eu acho. Muito fofa, gente. Tem os moradores de Xancherê que largaram o emprego para montar uma agroindústria de aipim. De começo, plantava lá 100, 200 pés. E foi aumentando para 2, 3 mil, depois para 10. E agora estou com 22 mil pré-plantados, né? E o bolo da semana especial, a noz pecã, é o principal ingrediente deste bolo lindo e delicioso. Quem vai ensinar a receita é a Sigrid de Dona Ema. É uma receita muito tradicional, já na minha família. A gente faz há muito tempo e ela é muito saborosa. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola, inédito e cheio de informação para você, está só começando. Uma pastagem que fecha mais rápido, rica em proteínas e que também não morre no inverno. É até engraçado, porque esta variedade foi encontrada, por acaso, por um extensionista rural do Agri. De um lado, a missioneira gigante, já conhecida pelos pecuaristas. De outro, uma nova variedade que promete ganhar espaço nos pastos nos próximos anos. Chamada de Dona Ema, a cultivar possui características há tempos buscadas pela pesquisa. Ela tem um desenvolvimento extraordinário, né? Porque você veja bem como ela embaraceia, né? Esses aqui são barassos, né? E ela vai fechando o solo. O solo, ele não fica descoberto, né? E ela vai embarassando e vai emitindo novas plantas, né? Porque, como a gente pode observar aqui, ó, eu vou até quebrar agora. Ó, ela é fácil para quebrar, né? Ela emite raízes, ó, está vendo? Ela está emitindo raízes. Aqui já é uma muda, ó. É um estolão, né? E aqui já formou mudas, ó. Isso aqui já é uma muda, ó. Está vendo? A descoberta foi em 2012. Na rotina de trabalho, o extensionista rural da Ipagre percebeu que a nova pastagem nativa no município de Dona Ema apresentava bons resultados. Chiminelo iniciou, então, a multiplicação do material, que recebeu o nome do município onde foi identificado. Por isso, grama Dona Ema. Assim, a princípio, eu até achei que era grama missioneiro gigante. Daí, distribuí com o pessoal e, por mais tarde, a gente viu que não era, porque ela era diferente. Ela crescia bem mais, ela tinha as características diferentes, se multiplicava bem mais fácil, né? Ela também, em teras menos fértil, ela também vinha, né? O gado gosta de comer muito, então, se comparar ela com outras gramas, o gado prefere comer ela. Nesta propriedade do seu Gotlib, em Vitimarsum, é perceptível o crescimento da Dona Ema em relação à missioneira gigante. Enquanto a tradicional demora um bom tempo para crescer e se desenvolve de forma rasteira, a Dona Ema chega marcando seu território. Isso aqui foi em final de novembro que foi feita a plantação aqui. Daí, já plantei outro pedaço agora, final de fevereiro, em outro pedaço ali. Também está muito bonita, só que não está que nem essa aqui ainda, né? A outra missioneira gigante, talvez, também é boa, mas não compara com essa aqui, né? Ela não dá chance para as invasoras e ela também não tem problema, me parece, do frio. Parece que ela cresce também um pouquinho no inverno. Claro, na primavera, outono e verão, ela cresce bem mais. A nova variedade já foi enviada para um laboratório que identificou 24% de proteína. São resultados preliminares. De agora em diante, novos estudos devem ser feitos, recolhendo plantas em diferentes condições. E ficam no sol ou na sombra, também amostra de diferentes partes da grama. Aqui em Vitimar Sum, a grama Dona Ema vem fazendo sucesso também em outros sistemas, como o Cível Pastoril, que consorcia a pastagem com a floresta. Isso porque a variedade tem se mostrado bastante tolerante à sombra. Porque essa grama se adapta bem, embaixo de reforçamentos, né? Então ele vai ter, ele pode ter um, potencializar o terreno dela. Então, em vez de ter só uma renda e aguardar muito tempo, então ele pode ter a pastagem também, né? Então ele vai ter renda também a curto prazo, a média e a longo prazo. O extensionista segue fazendo testes. Esta variedade de eucalipto, por exemplo, está alcançando cerca de 80 centímetros de diâmetro, já com quatro anos e meio. Até 40% mais rápido do que as variedades de eucalipto comuns. A variedade de grama Dona Ema, que por ser nativa do município vizinho, vem como um complemento nos testes. Durante o período de pesquisa, com a distribuição de mudas da grama Dona Ema, os produtores de leite relataram um aumento de pelo menos 3 litros de leite diariamente, após o início da ingestão pelos animais. Então se eu tiver esse tripé ali, né? Com boas pastagens, boas árvores e uma boa genética também do gado, eu não tenho dúvida. Nós vamos ter a sustentabilidade do sistema, né? Com custo baixo, nós vamos produzir as três coisas, né? Nós vamos produzir gado, vamos produzir uma pastagem boa de igualidade e vamos produzir uma madeira também de igualidade, onde o mercado vai valorizar mais, né? Seu goto líbia ainda vai soltar os animais nesta área, mas já está contente com a diferença vista entre as pastagens. Foi plantado na mesma época e a diferença é enorme, assim, né? Não tem comparação com essa aqui, né? Além do veneno ainda que ela suporta bastante. O outro intoxicou e essa ali não, né? Daí também ajuda bastante no final ainda. Porque a outra daí já no inverno já mata, daí já não tem gado, a gente não faz silo, essas coisas. Daí sempre tem que ter um outro benefício junto para tratar o gado, né? Pesquisadores da Ipagre de Lages estiveram na região de Vitimar Sum realizando visitas aos sistemas de silvipastoriz com a variedade Dona Ema. Mudas foram coletadas para iniciar pesquisas em laboratório. Precisa de mais estudos com relação também ao manejo, né? Eu não sei quanto a massa ela produz, mas eu sei que ela produz bastante. Mas todos esses dados agora, então, a pesquisa, os pesquisadores de Lages, vieram três pesquisadores de Lages aí, da instalação experimental de Lages, e eles estão estudando, tá? Inclusive, eles saíram bastante otimistas daqui, porque eles se surpreenderam, vamos dizer assim, do potencial que essa grama se apresenta, né? Enquanto isso, as mudas já começam a ser distribuídas pelo Estado. Já tem, assim, o pessoal que está multiplicando, né? Tem os viveiros que estão multiplicando, porque já recebi, assim, telefonemas de vários viveiros aqui do Alto Vale do Itajaí. Também veio gente do Sul do Estado, do Oeste Catarinense. Então, essa grama já está espalhada por tudo quanto é canto, tá entendendo? Então, ela já está sendo multiplicada agora com o maior interesse, né? Confira agora como ficaram os preços agrícolas na semana. O arroz se manteve em R$ 42,00, feijão novo R$ 118,00 e a soja em R$ 72,00. Destaque para o milho que subiu um pouco, está agora em R$ 31,00 o saco. A arroba do boi está em R$ 155,00 e o quilo do leitão em R$ 6,84. A cidade que divulgou nesta semana que só em 2019 já foram confirmados 14 casos de raiva bovina em Santa Catarina. As últimas mortes registradas foram em Tijucas e Biguassu, na Grande Florianópolis. Pelo risco de transmissão entre mamíferos, inclusive humanos, o órgão está exigindo que produtores rurais façam a imunização dos animais. Médicos veterinários passam desde janeiro em propriedades e os donos devem comprovar a vacinação, apresentando nota fiscal de compra SIDASC. De acordo com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, há um caso de raiva humana no Estado. Em Gravatal, uma mulher de 38 anos morreu em maio pela doença. A Secretaria de Estado da Agricultura divulgou um vídeo de alerta. Olha só. A raiva é uma doença viral, ela causa uma encefalite aguda, ou seja, uma inflamação do cérebro. Ela é uma doença de mamíferos, então tanto pessoas quanto animais podem adoecer. E a transmissão dela se dá através da saliva. Ou seja, ela precisa do que nós chamamos de um vetor. É um mamífero doente que vai morder um outro mamífero, pode ser um animal, pode ser uma pessoa, e ele vai inocular esse vírus e esse vírus vai se espalhar e atingir o cérebro. A raiva não tem cura, ela é uma doença fatal. E a única maneira de evitar a doença é exatamente através da vacinação. Não existe tratamento para raiva. Na região do Alto Vale do Itajaí, um dos municípios que mais exige atenção é Vidal Ramos, onde existe uma grande quantidade de cavernas, apropriadas para o desenvolvimento de colônias de morcegos. No ano passado, nós acompanhamos a SIDASC em um trabalho de controle dos morcegos. Foram instaladas redes de captura e alguns destes animais receberam uma pasta venenosa, que é levada para dentro das cavernas. Como os morcegos têm o costume de lamber, uns aos outros acabam morrendo. Como o animal faz parte de um ecossistema, este trabalho é monitorado e não tem a intenção de dizimar as populações, e sim fazer o controle. A SELESC, que é a distribuidora de energia em Santa Catarina, prometeu nesta semana mais investimentos no setor. O SELESC Rural foi lançado nesta semana em Ituporanga e prevê gastos de R$ 65 milhões em 1.200 quilômetros de rede, em duas modalidades. Substituição de redes monofásicas por trifásicas e troca de cabos por novos cabos protegidos, com a intenção de evitar grande parte das quedas de energia por vegetação que encosta na rede. No Alto Vale, numa primeira etapa, serão substituídos 230 quilômetros de rede de cabos nus por cabos protegidos. A implantação deve ocorrer até a safra de fumo, em novembro deste ano. O setor é um dos mais prejudicados por causa da falta de energia, no momento da secagem das folhas nas estufas. A expectativa é reduzir em 90% a falta de energia elétrica nas comunidades rurais destes municípios. Além da troca dos cabos nus por protegidos, a rede vai receber também manutenção completa nessas regiões, com troca de postes de madeira por concreto, nos primeiros 400 quilômetros. A segunda modalidade do programa, que será lançada pela SELESC no oeste do estado, ainda no mês de junho, prevê a substituição de redes monofásicas por trifásicas para ampliar a capacidade de fornecimento de energia nas áreas rurais. Para essa modalidade, serão investidos 29 milhões de reais em 300 quilômetros de rede em todo o estado de Santa Catarina e 6 milhões na substituição de 86 quilômetros nas unidades de Rio do Sul e Mafra. Eu recebi um pedido durante a semana. Quem mandou para mim foi a Cláudia, lá de Campos do Jordão. Ela disse que a filha Bianca, de 8 anos, não perde nenhum programa. Então, beijão para vocês e todo mundo aqui do Vale Agrícola e continue assistindo, então, o programa. Vamos ver também o pessoal do YouTube. Um abraço para o Fábio Nunes, para o Aldeci Oliveira, Fábio Calaça, Paulo César, para a Beatriz Bonomi Buogo, o João Carlos Sartori, o Milton Watanabe, a Regina Oliveira, Rinaldo Silva, Anderson Santos, Francisco Pereira da Cruz, João Paulo Gadelho, Carlos Sebastião, Jorge Souza, Edson Silva, Antônio Carlos Pereira, Lodir Seu, para a Cresta Lizete da Rocha, para o Aguiar Fernandes Cagô, para o Márcio Borreiro, Gabriel Franco, de Junitim São Paulo, para o Antônio Carlos Benites, também de São Paulo, para o Elias Borges, de Minas Gerais, Lourdes Capato Bote, Cristiano Braz da Silva. No próximo bloco, tem previsão do tempo, e mais, a festa onde as vacas são as protagonistas. Torneio Leiteiro, preparação especial para as provas de pista. Quem bebe mais leite em menos tempo. Tudo isso faz parte de uma festa que acontece neste fim de semana, em Presidente Getúlio. Cooperativismo é movimento capaz de unir. União que multiplica, move e desenvolve. E quando desenvolve, gera o sentimento de gratidão e valorização. Valores feitos por gente comprometida, competente, leal. Gente que é e faz a história. Gente que é Cravil. Eu sou Cravil. Nós somos cooperativa. Cravil. 47 anos de valores. Feito por pessoas. Feito por você. Fazer planos para o futuro é muito bom. No Cicobi Alto Vale, você tem todo o apoio que precisa para realizar seus objetivos. Seja qual for o seu perfil, o Cicobi tem a rentabilidade que você procura. E realizar seus sonhos, fica muito mais fácil com uma cooperativa que a gente confia. Viva mais tranquilo. Nós temos sempre o melhor plano para você. Cicobi Alto Vale. Faça parte. Nesta semana, entramos no mês de junho. Como será que se comporta o tempo, hein? Confira os detalhes da Ipagre Cirã. Previsão para Santa Catarina. A partir deste domingo, dia 2 de junho de 2019. Então, estamos com saída de uma frente fria, tá? E a chegada de uma massa de ar frio. Isso vai acontecer no decorrer da semana toda. E vamos ter um tempo mais estável. Principalmente, já a partir de segunda-feira, a massa de ar frio atuando sobre o estado. E na terça e quarta-feira, com possibilidade até de geadas nas partes altas de Santa Catarina. Justamente, com essa condição dessa massa de ar frio que deve predominar no decorrer desta semana. Pelas características que está nos mostrando, vai ser as condições de tempo bastante estável, quer dizer, tempo bom, predominando, durante toda a semana sobre Santa Catarina. Mais detalhes? Acesse o site da Ipagre Cirã. Tem um município aqui do interior de Santa Catarina, onde as vaquinhas são celebridade. Estrelas de verdade ganham até escova. Cuidados 24 horas por dia. E o leite, bem, o leite é usado em provas sérias e outras nem tanto assim. Detalhes que parecem uma pintura feita à mão. Estamos falando das mimosas, que em Presidente Getúlio são verdadeiras estrelas. Diferentes tamanhos, cor e raças. Em comum, o carinho dispensado a elas pelos donos. O que elas representam? Sustento da casa, como se diz, das despesas que a gente tem, né? Presidente Getúlio é a terra do leite. Saem daqui, diariamente, 65 mil litros. Se fizer as contas, anualmente, são cerca de 24 milhões de litros de leite. Representa 38% do movimento econômico do município. Então, a questão genética do nosso animal, de Presidente Getúlio, ela é uma das melhores do Estado. A preparação de um ano inteiro começa a dar resultado na primeira ordem oficial, realizada já no primeiro dia da festa. Por aqui, a regra é clara. Os únicos que não dormem são os agricultores. Fica mais bem cuidado do que nós próprios. Que ela deita e dorme quando quer, e nós não. Nós temos que ficar aí, tratando a vaca, tratando as terneiras, isso e aquilo, cuidando da festa. Vale quem conseguir o maior número de quilos de leite em quatro ordenhas oficiais. Por isso, a dedicação não é diária. Não é de hoje para amanhã. Ela começa de um ano para o outro. Para fazer uma vaca, uma bezeira, isso e aquilo, que não é de um dia para o outro que se faz isso. É o banho de leite finalista, daí tem o banho final, lógico. A vaca produzir mais leite, o produtor aproveita e leva o seu banho. Um aliado dos resultados é o carinho com que os animais são tratados. A gente já escolhe o sêmen para as vacas e já prepara desde que elas nascem. Todo amor e carinho, né? E a gente está sabendo que cada um tem um nome diferente. Sim, todo mundo ganha homenagem. Essa aqui, por exemplo, qual o nome dela? É Madelaine, é o nome da nossa veterinária da SIDASC. Podemos citar outros? Tem a Aline, né? Do Vale Agrícola. Do Vale Agrícola. Em homenagem à nossa apresentadora. Sim. E tem a Yara, que é a agrônoma da IPAGRE. E assim, como é teu nome? Vamos homenagem. Suyane. Suyane, para o ano que vem. Então tá bom. Ano que vem tem Suyane. E por aqui, esse é um trabalho que passa de geração em geração. Como é o caso do Leonardo, de 15 anos, e do Jaime, de 11, que acampam na festa para ajudar no serviço da família. Como é que é, então, realmente acampar aqui na festa? É bom. A gente gosta, né? Todo ano aí é legal. Não é a primeira vez que você participa? Eu vim já há três anos. Três anos seguidos já. Ah, eu ajudo principalmente a alimentar e da ração, da fenda, da silagem. Eu ajudo também na obra da ordem também. Percebi um detalhe no teu estilo. E essa fivela aí? Para mim. Estilosa, né? Para cuidar das vaquinhas. É. Além de saber cuidar, então tem que ter estilo. Tem que ter estilo também. Lembra quando a gente falou que elas são celebridades? Pois então, até dia de salão elas têm. Com escova, corte de pelos e até spray com brilho. É o salão de beleza. Então, elas são as modelos da raça. Então, elas estão sendo preparadas como se prepara uma modelo para um desfile de moda. Os animais vão para a pista com o olhar atento do juiz. Por aqui, cada detalhe e cuidados valem pontos. No final, como divas que elas são, merecem até faixa. São características basicamente que indicam que o animal é leiteiro. Ou satura fina, tem que ter um bom volume para botar alimentos, capacidade digestiva. Daí, nas vacas, que é um bom ovo, bem aderido, com as tetas posicionadas de maneira que não traga um problema na vertical. Competição saudável aqui não tem limite. Vale até premiar quem bebe uma tulipa com 700 ml de leite mais rápido. O segredo é ter a boa vontade de tomar o leite e depois tem que ter o jeitinho também. Não é só tomar, tem que saber levantar a tulipa, certo? Porque senão vira tudo, já vem o ar, entra dentro, derrama tudo por cima, que não pode babar, não pode nada. Na festa, todos os detalhes lembram elas, principalmente na decoração. Tem palácio do leite e até bolo com aparência de vaquinhas. E por falar em vaquinha... A mascote da festa não poderia ser mais fofa. Com essa desenvoltura, até as homenageadas estranho. A festa do leite tem exposição de animais e também de minivacas. Ela gostou de mim, eu acho. Muito fofa, gente. É força de lambida, viu? Né, pequenona? Uma festa feita por agricultores para agricultores. O trabalho de todo um ano é compensado na descontração com os amigos. Um dia para sair da rotina e ainda assim valorizar aquelas que garantem renda o ano inteiro. E agora vamos ver quem nos acompanha pelo Facebook. Claudir Tramontim, o Viveiro, Rosana Fischreder, que são de mafras, sempre estão acompanhando a gente aqui. Antenor Simone, o Heli Hoffman, o Júlio Valneide, a Darcy Standri, o Jean Carlo, Augusto Kep, a Jandira de Mari Fernandes, que pediu uma receita com a minha mãe na semana passada, em uma hora. A gente vai gravar mais uma receita com ela. Também um abraço para o Hélio Rode, que nos acompanha sempre de Ituporanga. O Clóvis Rollin, também de Ituporanga. O Dittmar Pener, que nos cumprimenta em alemão, não sei se está assistindo da Alemanha ou aqui do Brasil. Renata Tavares Pioto, de São Caetano do Sul. Judite Petri, minha tia lá de Joinville. E aproveitar para mandar um abraço para todos os meus parentes que nos acompanham lá do São Martinho. Um beijo também para a Solange, que pediu para eu mandar um abraço. No próximo bloco tem a história de uma agroindústria de aipim em Xancherê. O casal trocou o emprego pela plantação da mandioca. E a receita da semana é um bolo daqueles para ocasiões especiais, onde a noz pecã é o principal ingrediente. Para tudo ficar bom, para tudo ficar legal, passa no Cicobi e faz crédito rural. Tem as menores taxas e toda facilidade para produzir no campo e vender lá na cidade. Para tudo ficar bom, para tudo ficar legal, passa no Cicobi e faz crédito rural. Onde com o crédito rural Cicobi, para produzir e crescer ainda mais. Procure uma cooperativa. Em 1984, surgiu uma empresa preocupada em fornecer aos agricultores sementes de cebola de qualidade. Há quatro décadas, a Lotário vem investindo em tecnologia, que traz mais sanidade e desenvolvimento para quem sabe que qualidade é fundamental. Sementes Lotário, o nome de força em sementes de cebola. A EcoSat é a única do segmento certificada pela Sociedade Brasileira de Reabilitação Traumatológica e Ortopédica. O processo de fabricação dos colchões Eco e acessórios do sono da EcoSat é certificado pelo ISO 9001. Produzimos alta tecnologia para preservar seu maior patrimônio, sua saúde. Diga sim à vida, conforto e cuidados com sua saúde e bem-estar. Colchões EcoSat, sinônimo de longevidade. O Vale Agrícola está de volta com uma daquelas histórias que a gente adora. A dona Eva e o seu genésio largaram os empregos na cidade para abrir uma agroindústria de aipim. Entregando o produto já pronto para ir para a panela, eles conseguem vender tudo o que produzem. Na região de Xancherê, no oeste do estado, o número de agroindústrias vem crescendo. Os agricultores estão investindo na busca pela legalização da venda dos seus produtos e na melhoria da produção. É o caso da família Mazzucato, que investiu em uma agroindústria de beneficiamento de aipim. Na verdade é assim, eu comecei a trabalhar na cidade e daí já fazia dois anos. O meu patrão disse assim para mim, Eva, vocês que têm pouca terra, por que você não investe na mandiaca? É uma coisa boa e ninguém tem. Aí eu cheguei em casa, conversei com o meu marido, ele disse assim, sabe o que seria uma boa ideia? Faz dez anos que nós comecemos e foi construída a unidade, faz seis. Mas daí de começo plantava lá 100, 200 pés, e foi aumentando para 2, 3 mil, depois para 10, e agora estou com 22 mil pés plantados. Já foi aumentando e o que tiver venda, a procura sempre tem. Então é uma coisa que, tendo o produto, sempre vai ter a procura. A agroindústria da família, com cerca de 60 metros quadrados, conta com uma máquina de pré-limpeza que chega a lavar 120 quilos de aipim em cinco minutos. O empreendimento tem uma sala reservada para a retirada da casca e limpeza do produto e outra somente para embalagem e rotulagem. No final do processo, o aipim pronto para a venda vai para a câmara fria, que tem capacidade de armazenamento de 8 mil quilos. A gente fazia manual, tinha diferente, né? E foi adaptando, fomos gostando e depois a gente foi procurar, né? A gente viu que a venda estava boa, né? Então a gente resolveu fazer a indústria, né? A empresa e, graças a Deus, deu certo. Facilitou o trabalho, que antes não tinha máquina que lavava, agora tem, para congelar era tudo, eu tinha dois frizzes, daí eram os coquinhos, né? Agora pode arrancar bastante. Quando vai guardar, guarda bastante, daí forma estoque. Porque a hora que alguém pedir para levar, pode ser a quantia que for, a gente tem para entregar, né? Então facilitou bastante nisso, né? Que dá de fazer, render o trabalho e daí sempre vai ter o produto à disposição de quem procura. A EPAGRE incentiva a implantação das agroindústrias e participa desse processo na capacitação dos produtores, na busca pela melhoria da produção e na estruturação dos empreendimentos. Como a maioria delas são projetos novos, eles têm que ser construídos, não se encontra projetos prontos no mercado, cada local é diferente um do outro. A EPAGRE ajuda na construção das plantas, busca contato com parceiros, vigilância sanitária, inspeção municipal, serviço de inspeção estadual, federal, Ministério da Agricultura, agora com araçabilidade também, para legalizar essa produção e depois acompanhar a produção no comércio, junto à cooperativa e às associações e também busca sempre aprimorar e inovar no que é produzido. A venda do produto é garantida. Em primeiro lugar, a gente começou a vender os amigos, depois a gente se associou na feira, que é a CAF. Da CAF, depois a gente começou o mercado, temos restaurante, padarias e os amigos. Com a ajuda da cooperativa, o casal consegue acessar novos mercados. Então, a cooperativa Agricultura Familiar de Xancherê, ela surgiu em meados do ano 2007. Anteriormente, já antes de fazer a cooperativa, já existia uma associação de hortifruti e grangeiros. Mas aí, pela questão de merenda escolar, essa parte, houve a necessidade de se constituir um CNPJ, onde os agricultores estivessem associados, para fazer essa entrega. Então, aí houve a necessidade e foi feita a cooperativa. Então, seu Armelino, faz tempo que o senhor faz compras aqui na cooperativa? Sim, de vez em quando eu venho, faço as compras e dando valor para os produtos que vêm da agricultura familiar, né? E é um produto mais puro, né? Como a melhora da qualidade de vida, a família está feliz, mas não vai parar por aí. Cada vez aumentar, né? Dando um produto de qualidade na mesa das pessoas, né? Dos nossos clientes, né? Então, a gente pensa assim, trabalhando, dando um produto de qualidade, tu pode subir, tu pode até construir alguma coisa a mais, aumentar a tua produção, aumentar mais a empresa, né? Pode ser até mais tarde ter alguém para trabalhar junto, né? Dar empregos, né? Aí ajuda, como ajuda a nossa empresa e ajuda as pessoas que precisam também do emprego, né? Música Música Sabe aquele bolo perfeito para reunir a família em datas ou ocasiões especiais? Esta é a receita de hoje. O principal ingrediente é a noz pecan. Com certeza você vai adorar. Música É uma receita muito tradicional, já na minha família. A gente faz há muito tempo e ela é muito saborosa. Estou vendo aqui que tem um caderninho de receitas bem antigo, só de 1989. Isso. Aprende-se com esse caderninho? Aprendi. Aprendi com esse caderninho. Sempre dou uma olhada nas receitas. Gostei muito e estou aplicando ela. Então, realmente, foi aprovada e ela tem validade até hoje. Esse caderninho ainda está comigo. Para a massa, uma dúzia de ovos, 550 gramas de nozes trituradas, 5 colheres de farinha de rosca, 495 gramas de açúcar, uma colher de fermento. Para o recheio, duas latas de leite condensado em ponto de doce de leite, cozida por 50 minutos na panela de pressão. Duas xícaras de nozes trituradas, uma caixa de creme de leite, de preferência mais consistente. Para a cobertura, 500 gramas de nata fresca, meia colher de chá de emustabe, uma lata de leite condensado, uma xícara de nozes e meia xícara de açúcar. Então, a gente inicia separando as gemas da clara. Vamos bater, então, a clara até ponto de neve. São 12 ovos. Vamos ter que bater ela, então, até virar suspiro. Então, continuando, então, a nossa receita. Já estamos aqui com as claras em ponto de neve e a gente vai acrescentando o açúcar aos poucos. Segredinho, tu disse que quanto mais em neve, melhor, né? Quanto mais em neve, melhor. Mais a massa fica fofa, mais gostosa fica. Esse é o segredo, bater bastante. Então, a gente vai deixar bater bem ainda mais um pouco para misturar bem, para depois acrescentar as gemas. Já que a clara com o açúcar já está no ponto, né? A gente vai acrescentando as gemas também aos poucos, né? Deixar misturar bem, que é o segredo do bolo, né? Depois de colocar todas as gemas, tem que bater ainda 3 minutos, então, até que ela está pronta para a gente poder usar. Então, depois de 3 minutos, a massa já está no ponto? A massa já está no ponto. Ela já criou bastante volume, né? E a gente já pode, então, desligar a batedeira para continuar, então, misturando manualmente, porque tem que ser com muita delicadeza, né? Tem que ser um trabalho feito manual. Ó, então, vendo? A massa, ela está muito fofa, né? Então, vamos passar ela, então, para outra bacia maior, para poder virar e misturar, então, os ingredientes finais. Então, a farinha de rosca e as nozes, então, trituradas. Segredo, e assim, a gente vê que é uma quantidade bem grande de massa, né? Bem grande. Essa porção, dá para quantas pessoas? Dá para uma família inteira? Dá para uma família inteira. Você consegue, nesse bolo, se fatiar bem, umas 40 pessoas, então, consegue comer. Porque a gente vai fazer 3 camadas, né? 2 recheios, então, fica um bolo bem... Que delícia, gente! Então, vamos lá. Vamos acrescentar, então, as nozes, já trituradas. O segredinho, também, desse bolo é a quantidade de nozes, né? Não dá para ser econômico nessa questão, né? Não, com certeza. É a receita. E as nozes, a receita é 600 gramas, eu, realmente, boto 600 gramas e tiro o restante, então, para o recheio. Mas tem que misturar muito, delicadamente, para as claras, então, elas não desmontarem, né? Para ela não ter problema, então, de ficar a massa pesada, né? Então, quando agora está bem misturada, a gente acrescenta uma colher rasa, então, de fermento, de bolo, só para dar mais uma seguradinha, né? Para não, na hora de assar, para ela não vir abaixar. Então, dividir em três formas, né? Já untadas, eu tenho o costume de sempre colocar um papel de manteiga no fundo, né? Para não grudar a massa e também não ter problema na hora de desenformar, né? Então, a gente divide certinho entre elas, né? Então, agora, as formas já prontas, então, elas vão ao forno, numa temperatura de 170 graus, durante uns 25 minutos. Então, o problema para esse recheio do bolo é um estrogonofe, né? É um estrogonofe. E não é salgado, é doce. É doce. Como é que funciona, então? Um estrogonofe de nozes. Então, eu cozinho duas latas de leite condensado por 50 minutos, a partir do momento de fervura, né? Por 50 minutos. Deixo esfriar e vou preparar, então, as duas latas de leite condensado, então. Como vocês podem ver, ele realmente é que nem um doce de leite, né? Também pode ser usado doce de leite, mas com certeza esse aqui fica muito mais saboroso, né? Estou engordando só em olhar, já. Ah, imagina depois que comer. Então, estamos aqui com já, então, o doce de leite, já. E misturamos as nozes junto com esse doce de leite, para fazer o estrogonofe. Então, a gente usa esse creme de leite mesmo, né? Vamos fazer o ponto dele aqui. Normalmente, vai uma lata, né? Para essa receita, uma caixinha de creme de leite. Também não pode ser muito mole. Oi? Que delícia. Oi, que bom. Também não pode ser muito mole, porque senão ele, o recheio, ele escorre pelo bolo, né? Também, então, não é interessante. Então, é descobrir o ponto correto dele, né? A cidade, essa receita é conhecida, né? Bastante. Todo mundo sabe que eu faço o bolo de nós. Quando tem festa aqui, o pessoal só vem por causa do bolo. Só vem por causa da nós. Só não, né? Só não, mas já sabe que vai ter. Mas sabe que vai ter. Já vem contando com esse bolo, né? Já vem com a barriga melhorada. Então, esse recheio agora está pronto e a gente pode, então, montar o bolo. Então, esse é o ponto do bolo, né? A gente vê que já soltou nas bordas, então, já podemos tirar. Então, nós já temos as três massas. Eu já acertei elas, então, né? Para não ficar com as bordas, então, mais altas. Já fiz o acerto, já cortei. E a gente vai dividir esse recheio, então, entre os dois, as duas camadas do estrolonó. Bem simples. Só colocar... Gente, agora é a hora boa. Agora é a hora da cobertura, finalização. Quanto de nata vai? Meio quilo de nata, de nata fresca, né? Então, a gente coloca a nata fresca. Uma pitada de mustabe. Ó, gente, a gente tem um assessor, tá? Ele não quer aparecer, na verdade, né? A gente tem um assessor bem, bem gente fina aqui, né? Te ajuda, né? Sim, com certeza. Me ajuda bastante. Me ajuda bastante. Então, para adoçar também, a gente coloca, então, leite condensado. Que ele é muito mais saboroso do que o próprio açúcar, né? Cobertura no ponto, então? Cobertura no ponto. Então, a gente pode partir, então, para enfeitar. Esse é o ponto, onde você levanta a colher com a nata. Então, ela não sai, né? Então, a gente vai conseguir enfeitar. 4, 5 minutos a gente bateu, né? É, mais ou menos isso, né? Mas vai ter que ir batendo, tem que ir batendo e ela tem que chegar nesse ponto, tá? Então, vamos enfeitar o bolo, então. Essa nozes crocante, eu acrescento, eu trituro as nozes, não moídas, eu trituro elas. Uma panela com duas xícaras de nozes trituradas com uma de açúcar. E daí, eu vou mexendo até atingir o ponto, então, que a gente vê que o açúcar se dissolveu nas nozes. Então, fica o crocante para a gente poder, então, enfeitar o bolo. É força de nozes, por favor. É força de nozes. Então, esse é um trabalho manual, a gente não tem como fazer diferente, né? Então, a gente vai salpicar, então, com as nozes, o crocante de nozes, né? Para dar uma embelezada no bolo. E finalizando, então, a nossa decoração do bolo, né? Vamos fazer umas pitangas aqui. A decoração é a gosto, né? Cada um pode fazer como gosta, né? E assim está finalizado o nosso doce, então, nosso bolo de nozes. Pouco lindo, né, Tênis? Olha só, que capricho. Vamos ver se é bom também, né? Vamos lá, então, né? Vamos fazer um café gostoso, então. Vamos ver se a beleza de senhor também é boa. Vamos fazer um café gostoso e vamos experimentar, então? Vamos experimentar. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Vamos ver se ficou bom. Vamos ver se está aprovado. É bom, então? Meu Deus, então. Gente, dá uma primeira mordida que tem um sabor. Dá uma segunda mordida que tem mais um sabor. E assim faz. Dica do dia do Vale Agrícola. Se você não quiser fazer um bolo tão grande, por exemplo, pode fazer a metade da receita, né? Metade dos ingredientes já sai um pouquinho mais barato. E com certeza dá para uma família mediana saborear essa delícia, que foi um dos melhores bolos que já passou aqui pelo Vale Agrícola em todo esse tempo. Eu garanto que quem fizer não vai se arrepender, porque é um bolo maravilhoso. Aproveita e deixa um abraço, então, a todo mundo que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube ou pelas TVs, né? São seis TVs aí de todo o país que retransmitem o Vale Agrícola. O programa volta na semana que vem, cheio de novidades. Até lá. Tchau. 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 Bom, pessoal, aqui o programa Fashion Line está cobrindo E está sempre presente nos principais eventos sociais, culturais e esportivos Aqui do Vale dos Rilos Todos vocês já sabem, né? Então acompanhe, assista nosso programa todos os dias Na TVC, canal 6 da NET, aqui em São Leopoldo E também nas redes sociais, na página aqui do Facebook Todos os dias às 22 horas da noite Detalhe, aos domínios o programa vai ao ar No canal 6 da NET, também na TVC e também no Facebook Às 11 horas da manhã Enquanto você está ali curtindo um churrasquinho Tomando uma cervejinha, tomando um mate bem caprichado, né? Tomando uma cervejinha, enfim Conversando com os amigos, interagindo Você pode acompanhar nosso programa então a partir das 11 horas E ficar por dentro das principais notícias do Vale dos Sinos Celso, uma vez, vamos falar hoje sobre o lente de contato O que você acha legal? O lente de contato é um assunto muito bacana Certo, né? Muitas pessoas têm muitas dúvidas a respeito de lente de contato, né? Se podemos ou não usar, né? A lente de contato independente do grau Toda pessoa a gente pode usar lente Celso, tem muitos ou todas as pessoas que podem usar essa lente de contato, né? Temos que observar muito a questão da lente de contato, né? Cada usuário em particular, né? Cada caso em traço, né? Existem pessoas que têm lente de contato, mas não podem usar uma lente Devido até a uma questão de energia do próprio material da lente Então, é possível se fazer testes também Nesses tipos de materiais Para que a pessoa possa observar qual que é a melhor lente de uso E algumas vezes, alguns casos, até nota-se que realmente a pessoa não consegue usar, né? Então, a tua experiência terminológica é... A maioria das pessoas se adaptam com facilidade ou não? A maioria é isso O que é importante, tá? O que é importante essa dica, parece uma questão Que lente de contato não inigna o uso do óculos Tem que usar essa lente em cuidado Ou seja, tem que usar o tempo devido, né? Não posso ultrapassar esse tempo, tá? Então, e por exemplo, chegar a noite e tirar as lentes e se colocar um óculos Ou seja, deixa o meu olho respirar também, tá? Não usar a lente de 4 horas, tá na bonita, né? Então, facilita para nós no dia a dia É ficar sem o óculos, ficar sem um pouco daquele pesinha Que muitas pessoas não gostam, né? Lembrando que tem muitas pessoas que amam óculos Sou uma delas, uso sempre, mas... Tem pessoas que querem, de vez em quando, tirar o óculos Ela é para essa finalidade Hoje o óculos é quem faz parte da nossa estética já, né? É uma questão de bola, né? Exatamente E hoje as marcas ainda são em design, né? É uma questão de fazer parte do nosso look Falando da lente de contato de grau E a lente colorida, muda alguma coisa? A questão da adaptação, a questão da tecnologia da lente Todo mundo pode usar também ou tem alguns critérios? Celso, na lente de contato colorida, basicamente é igual, tá? A lente colorida, ela pode ser feita, sim, na maioria dos casos Como ela pode ser planejado, né? A gente tem que respeitar sempre essa regra, tá? Ela não influencia na adaptação, tá? Porque o que vai determinar o uso dela É se o paciente tentar a cor dos olhos É para uma finalidade somente de um trabalho, talvez O que existe, os tipos de lentes que são em cores diferentes, né? Para aquela finalidade somente Certo, muito bem então Esclarecemos antes tudo Se alguém pensar em colocar uma lente de contato Pode chegar aqui na ótica vinda Que meu amigo Celso aqui resolve o problema Com toda a categoria dessas palavras que tem Com certeza Dos agraciáveis do nosso programa aqui Celso Celso, é um prazer sempre estar aqui, né? Participando junto com vocês, né? Com vocês, né? Com essa oportunidade de a gente poder ajudar Trazer informações e saudáveis Para os professores, né? Que muitas vezes não chegam lá nelas, né? A gente fortuna passar essa informação sempre no nosso cliente, né? Um detalhe, deixa eu colocar aqui uma dica muito importante Eu plato de votar a Celso, dessas grandes Detalhes A gente tem que observar e cuidar muito No geral São 30 dias Que se troca uma lente de descartar Descartar quase de lente 30 dias Observando que eu tenho que fazer a limpeza desse produto Mesmo que eu use todos os dias Ou seja Se eu deixar uma semana parar mais ou menos essa lente Eu tenho que lembrar que no começo dessa semana Eu tenho que limpar ao menos uma vez duas Para que essa lente não fique parada ali Para que eu possa limpar novamente, tá? Então eu tenho que aumentar que a lente descartável Ela foi feita para ser usada até 30 dias Uma média, tá? E as de uso promulgado Essas de uso promulgado Duram anos, né? A tranquilidade Com os mesmos cuidados que a gente tem, tá? Uma dica legal também É pra fazer um tipo de esporte, né? Ou seja, que corre no esclérico, faz natação, enfim Usando lente de contato, tira órgãos, né? E continua Ou seja Faz o seu esporte muito bem, tá? Temos vários clientes aí que praticam E nos procuram com isso E que é muito bom E às vezes é só fazer a finalidade Que a pessoa quer Vai fazer o uso sem Exatamente 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 Então A gente volta com mais informações Com mais dicas Com mais conhecimento Pra você Caminho pra lá A Zene Vita está sempre com grandes promoções Na compra de um solar você ganha 50% de desconto Na compra de um outro da mesma marca Programa Kids hoje aqui com Sônia Salvani Super personal também, né? E olha quem está aqui hoje também Né? 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 E a estrelinha agora, vamos fazer a estrelinha? E aí, Dona Melanie, como é que tá os exercícios? Tá bom! E o que que tu vai fazer agora, filho? Nessa bolona! Nessa bolona? Vai lá então! Tá bom! Agora sim, vamos confiar! Ok, vamos confiar! Ai, muito feio! Vamos brincar um pouquinho no lugar assim, nossa, tá bom, filho? Tá tosando? Tá legal? É, devagarinho aqui no vídeo. E aí, relaxa, relaxa! Fica aí, sentadinho! Fica sentadinho! Agora vem o momento pra baixo! Segura a mão! Relaxa a cara, só! Relaxa! 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 Tá sofrendo aí, Mel? Tô! E aí, meninos, vocês acham que é fácil ser fácil? Sônia, tu acha importante uma criança na idade dela, dá pra dizer que já tem 7 anos, já começar a trabalhar esse lado físico, exercitar o corpo e tal? Então, nessa idade, é importante isso? Celso, quanto antes se iniciar a atividade física, melhor. Então, deve-se estimular as crianças a praticarem exercícios desde novinhas, desde bebês, inclusive. Claro! Quanto antes se iniciar, melhor. Tem que ser um exercício bem específico, acredito eu, né? O melhor, sempre, é um exercício recreativo, né? Pra idade dela, é o que mais estimula e é o mais importante pra trabalhar as valências todas, desde pequenininhas, que são equilíbrio, coordenação, resistência, força, né? Então, cada vez mais ela vai ganhando todos esses... Tá certo, então. Bom, vamos perguntar pra ela, que eu acho que o mais importante... O que que tu achou, Mel? Chega de fazer chifre no pai, vem cá, senta aqui. E aí, Mel, o que que tu achou das valinhas, tu gostou? É. O que que tu achou? Eu achei muito legal. É mesmo? Tá vendo a câmera lá? Você sabe que um apresentador tem que ficar olhando pra câmera, de ver... Tem que fazer uns exercícios que não estejam recreativos... Gente, é. Mas, Sônia, é que ela é muito sapeca, ela é muito... E energia! Tem muita energia pra gastar, então a gente não para nunca, né, filha? Então tem que fazer todos os exercícios que estimulem que ela goste, que ela queira fazer, né, Celso? Ok. O que é importante, porque o que eles gostam de fazer é o que a gente tem que estimular. Tá certo. Ok, em breve temos mais novidades aqui com a Sônia Salvador. Valeu! Tchau! 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 Eu vou sugerir aqui a geleia de framboesa, o entrecô com a geleia de framboesa, pimenta biquinho, que é chamada pimenta. Essa dá um toque bem especial, né? Sim, é chamada pimenta doce, né Celso? Como ela tem uma baixa cotia de capsaicina, então ela não é aquela pimenta que marca na boca. Exatamente, ela vai ficar em equilíbrio. Certo. Batatas a vapor, com uma cebolinha e a salsa, e aí junto com o arrozinho branco, aí fecha um prato muito bom, de bom gosto aí, e que agrada a maioria dos paladares, né? Ok, vamos lá então, vamos trabalhar? Vamos. Celso, aqui só para lembrar, o entrecô com suíno, essas três peças aqui que vocês estão vendo, que servem três pessoas, eu gastei assim, não mais do que 30 reais, só o porco que Celso deu em torno de sete reais. É exatamente essa a minha finalidade, de mostrar pratos petitosos com custo baixo. Exatamente. Então essa é a nossa ideia do programa, trazer, não que a gente não vá trazer daqui a pouco um prato mais sofisticado, um negócio mais caro, mas a nossa ideia, o nosso objetivo é trazer pratos diferenciados, sofisticados também, mas com custo bem pequenininho para que todos possam fazer na sua casa, né Celso? Exato, exato, atinge todo mundo nessa hora. Claro. Então tá, vamos lá, então vamos para o... vamos para o preparo, a ver se vai. Vamos na massa. Tu me ajuda? Peraí aqui Celso, então vamos lá. Agora vamos para os temperos então, acompanha aí. Celso, eu costumo usar no porco também só o salzinho, por quê? Porque além da geleia, da pimenta e biquínio, se eu usar algum outro tipo de tempero, algum outro tipo de herpa, aí vai ficar aquela confusão. Higienizar as batatas, eu prefiro fazê-la com casca, ela tem o sabor mais característico da batata, né? A gente vai colocar no microondas, tá? Celso, chega mais. Vamos lá então, agora vamos então para grelhar esse entrecouro. Bom, pessoal, eu não costumo usar mais do que três fios de óleo, né? O óleo tá quente, como eu falei para vocês. Celso, vamos lá. Vamos lá, hein. Vamos grelhar essa peça aqui. Aí meu bebê, óleo, tudo bem? Sim. Vou tomar um whiskyzinho, enquanto meu parceiro e amigo, Paranis, dá uma caprichada lá no nosso prato, no aeroporto, né? Eu vou aqui tomar um whiskyzinho, claro, né, para acompanhar aqui o trabalho que o rapazinho está fazendo ali atrás, para abrir o apetite. Daqui a pouquinho a gente segue o bar. Vamos lá. E tu vai provar o prato hoje, né, ó? É claro, que vontade de comer tudo. E ó, dá um cheirinho bom. Tá bom o cheirinho, filha? Sim. Muito bem, hoje, mais uma vez, claro, né, a Mel vai ter que aprovar o prato do nosso chefe ali, né? E aí, Anamia, como é que tá aí? Quase, quase não. Ok, vamos lá, vamos preparar. Mais ou menos sete minutos depois, a gente vai virar a peça do entrecouro. Que cheirinho! Ô, Mel, vem cá, vem cá. Tá quase pronto, vamos lá. Tem uma coisa muito importante que eu vou te falar nesse prato aqui, que eu acredito que a gente que você desconheça e o público também desconheça. Para finalizar um prato desse, Celso, ele até pareceu simples, mas não é tão simples assim. A Mel vai conseguir porque nasceu na geração Y, então Mel, é contigo, Mel. Bota bem no meio do arrozinho, Mel, porque está faltando a salsinha, bem no meio do arrozinho lá. Mel, temperando aqui. Pronto, agora sim, Celso. Belezando, dando aquela característica super especial aqui. Olha, fica no seu canal, hum, delícia. Ah, e tem mais, Celso, aqui, ó. Eu só vou deixar a Mel comer esse pratinho aqui, se ela me der um beijo. Aê! Vai comer. Pronto, Celso, é isso aí. Nós fizemos aí um entrecô suíno com geléia de frangueza, pimenta biquinho, que é a conhecida pimenta doce, uma pimentinha doce, um arrozinho e uma batata avapora. Qual é o acompanhamento ideal, digamos, para esse prato? Aí, eu vou sugerir, sei lá, um Gewürztraminer, aí, de qualquer marca. A marca é da tua preferência. Um vinho tinto, eu vou sugerir um Cabernet Franc, ou até mesmo um Merlot. Ok, muito bem, então. Vamos degustar agora esse prato. Eu e a Mel aqui vamos dar uma nota para o Aranis. E se ele passar, mais uma vez hoje, no teste, no próximo programa, ele volta. Caso contrário, ele não volta. Concorda comigo, Mel? Fala lá para o pessoal lá. Se não tiver muita boa, ele não volta, certo? Não. E o prato tem que estar bom, tem que estar gostoso, apetitoso, barato. A gente já sabe que foi o prato. Então, agora, vamos para a degustação. Ok? Muito bem. Vamos lá. Estamos aqui, então, agora, para degustar esse prato maravilhoso. Vamos ver se a Mel aprova, claro, né? Vamos ver aqui uma carninha super especial. Sem geléia. Com geléia. Sem geléia. Com arroz. Uma delícia. Vamos ver. Ai, meu Deus. Agora é a hora. Ai. O que você achou, filho? Nota 10. Não. Nota 10. Sério? Pera aí. Vamos ver aqui. Eu tenho que dar minha nota ainda. Pera aí. Não. O chefe, ele está ali olhando a gente, cara. Ele está ali fazendo pressão para a gente dar uma nota boa. Ele não te ofereceu dinheiro, não te comprou. Não? Não te ofereceu uma barra de chocolate, nada, para te falar. Dá nota 10? Tem certeza? Não está influenciada? Ok. Então, tudo bem. Vamos provar aqui. Hum. Porquinho. Hum. Daoço. Hum. Batata. Aramis. Vem cá. Deixa eu baixar. Deixa eu passear aqui. Eu sou um pequeno aqui. E aí, Celso? Continua no próximo programa ou não? No próximo programa ele volta. Tá, filha? Tu acha que dá para ele voltar lá? Fechado, então. Até o próximo programa, pessoal. Valeu. Obrigado. Não, não, não. Aconteceu também nessa semana um passeio ciclístico com saída ali do Museu do Rio dos Sinos. Eles fizeram um percurso lá para o pessoal conhecer o Museu do Rio dos Sinos, a Casa de Bombas e Diques e também a base ecológica do Rio Velho. Acompanhe as imagens com a gente. O Elwood Bike, ele tem a intenção da gente, além de incentivar o uso da bicicleta, como a gente estava conversando aqui agora há pouco, ele também visa apresentar pontos turísticos e ambientais que ainda não são conhecidos na cidade. E hoje, o primeiro deles é a base ecológica do Rio Velho, que fica do lado de lado de, né, no bairro Vicentino e que é praticamente desconhecido, mas que tem uma importância ambiental muito grande para o município e que, além de tudo, tem uma beleza natural muito grande que vocês vão poder presenciar isso. A gente vai ser acompanhado pela Guarda Municipal, que vai fazer toda a nossa segurança, né, do percurso. Vamos até lá, a Casa de Bombas, da Vicentino, pela João Correia Reto. Vamos atravessar a BR, vamos para o outro lado. E aí, lá na Casa de Bombas, nós vamos parar cinco minutinhos para falar um pouco sobre a Casa de Bombas. E aí, depois, nós vamos até a base ecológica, né, que é do outro lado, espaçando o dívida aí. E o diretor, né, o coordenador, na verdade, da base, o responsável por cuidar do espaço, já está lá nos superando também. Passando aqui no passeio ciclístico, eu estou aqui com o vereador Arthur. Esse passeio ciclístico, ele faz parte da Semana do Meio Ambiente. E como nós tivemos chuva na Semana do Meio Ambiente, então ele foi postergado para hoje, que é um passeio onde as pessoas vão conhecer um pouco melhor a natureza da região, que é os diques de São Leopoldo. Os diques foram construídos para a contenção das cheias, né, na década de 80. E as pessoas não conhecem mais, elas não sabem por que não tem mais gente na cidade, porque deixou de fazer parte da realidade das pessoas. Então é muito importante esse contato para conhecer melhor a região, conhecer melhor o rio, conhecer a natureza da nossa cidade. Isso, então, eu acho que é uma baita iniciativa e que nós temos que continuar. E também vai chamar a atenção do poder público para a necessidade da cidade pensar nas bicicletas, nos ciclistas, implantar mais ciclovias, que é um transporte, que nós podemos falar, moderno, que os países mais envolvidos do mundo utilizam a bicicleta em sua maioria, a população, por exemplo, antes de ter dança, 60% dos trabalhadores vão ao seu trabalho de bicicleta. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é justamente que não há infraestrutura. Então eu pedalo todos os dias e vejo como é importante nós termos ciclovias, e isso muda a realidade do trabalhador, das pessoas, porque aumenta a qualidade de vida, aumenta a saúde. E as pessoas, além de tudo, economizam. Bacana. Quer dizer que então hoje o passeio, além de ser bom para nós, para o nosso organismo, um bom exercício ainda tem esse fundamento ecológico e o conhecimento, principalmente, acho que das pessoas que estão fazendo esse passeio. A comunidade vai conhecer o rio. Exatamente, vai conhecer, na verdade, a geografia da sua cidade. Certo. Então quais são os pontos específicos assim? Quantos pontos são que eles vão passar, que eles vão conhecer hoje? Eles vão conhecer o TIC e vão também na base ecológica do final do TIC. Então eles são dois pontos mais... E vão nas casas de bombas do serviço de água e esgoto de São Leopoldo. Certo. Que é onde vai a água e é jogada para dentro do rio. Então vão passar, é também um serviço que alaga a cidade e ninguém sabe o que é alaga. Muitas vezes essas bombas não estão funcionando. Então a população conhecendo, enxergando a realidade, ela também vai cobrar do poder público a manutenção dessas bombas para que a cidade funcione melhor. A população conhecendo, é daí que é possível fazer a coisa funcionar. Ok, muito bem. Muito obrigado. Eu que agradeço. Estamos à disposição. Andando aqui pela Avenida Mauá, em São Leopoldo, também encontrei um grupo sensacional. Uma galera assim que faz um passeio maravilhoso de bicicleta. Falei com o Deco Amaral, que ele tem o grupo TCR. É uma galera que faz muitos eventos sociais e estão sempre fazendo grandes e velhíssimos passeios aqui na nossa região. Vindo aqui na Avenida Mauá, dedicado a essa turma super bacana aqui, grupo TCR, pessoal do ciclismo, adoram fazer passeios. É uma turma super bacana aqui na Avenida Mauá. Bacana, muito legal. Bacana, muito legal. E em breve a gente vai acompanhar, como é que pegar a bike aqui, vamos acompanhar um passeio aqui na Avenida Mauá. Tá, 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 tá. Bom? Valeu, obrigado. Bom passeio pra vocês. Não, mas é isso aí. Tudo junto reunido no Facebook. TCR. Tudo junto reunido. 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 E aí tem uma turma aqui, ó. Que fez 1.200 quilômetros em 88 horas. Alemanha. E aí, toma, toma. E aí, toma. E aí, toma. E aí, toma. E aí, olha. E aí, olha ali no peito ali, ó. Música Também na Avenida Mauá e Embarrando Mensagem. Olha que sensacional, a gente fica passeando na cidade e descobrindo lugares maravilhosos que poucas pessoas sabem, acho que as pessoas precisam divulgar mais espaços maravilhosos, como este, olha aí. O Semais, em parceria com a Associação do Hospital Centenário, fizeram uma abordagem neste final de semana, nos ensinou um pouco, para que as pessoas conhecessem o projeto onde elas podem contribuir através da sua conta de água para ajudar o Hospital Centenário. Olha a matéria! Música Estou com a Letícia Cardoso, gerente da loja Elevado, uma grande loja que está inaugurando agora esta semana aqui na cidade de São Leopoldo. Letícia, como é a sua cidade nesta loja na nossa cidade? Toda certeza, é trazer um leite melhor e acabamento, um leite que faz um leite bom, né? Com a garota de que nós temos valores e legais, e por salatados, por salatados. Deixa um convite para as pessoas, por exemplo, se é uma loja Elevado. Gente, estamos em São Leopoldo, meio conhecido Elevado, ficamos na Avenida João Correia, 3.5. Fashion! Fashion Live! Nós queremos que você também apareça aqui no programa Fashion Live, então mande seu vídeo, mande suas fotos, ou chame a gente para uma entrevista, nesses contatos que você está vendo aqui embaixo, e a gente pode estar trazendo você aqui para o programa Fashion Live. Fashion! Fashion Live! No mês de agosto vai acontecer o primeiro 100% Cristã Fashion Day. Será um grande evento e já tem presenças confirmadas das cantoras Camila Lopes e Lídia Moisés. Acompanhe então o mês de agosto na Sociedade Orfeu, em São Leopoldo. Fashion! Fashion Live! Nesse mês de junho aconteceu um grandioso evento lá no Belém do Pará. Foi o Miss Eco Brasil 2019 e também o Mr. Pan Americano 2019. O meu parceiro e amigo Afonso Crist, coordenador desse evento no estado de Santa Catarina, levou algumas meninas representando o estado de Santa Catarina e trouxeram um bom resultado lá no Belém do Pará. A Daniela da Silva, Miss Eco Chapecoa 2019, trouxe o título de Miss National Week of Ecológico 2019. Parabéns! A Gabriela de Leão Lias, Miss Pretin Siderófus 2019, em Belém ficou com o título Miss Eco Infantil Brasil 2019. Parabéns, Gabriela! A Terezinha Michel e Senhora Eco Florianófus 2019 também trouxeram um belo título de lá. Ela ficou eleita a Senhora Eco Santa Catarina 2019. Parabéns, Terezinha! Quero aqui deixar registrado, então, os parabéns ao meu amigo Afonso Crist, coordenador do estado de Santa Catarina, Fala na Rio Grande do Sul, desse grandioso evento. E, claro, o Bel Sousa, que é o presidente nacional e internacional deste belíssimo concurso de beleza, que é o Miss Eco Brasil. Pessoal! 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 Quero deixar um abraço para o meu amigo Lincoln, de São José Santa Catarina, ele que tem um fã de tranque lá do cigano, ele serve umas delícias lá, faz uns drinques maravilhosos. Abraço aí, amigão! FESCAL! FESCAL LIGUE! Duas grandes amigas minhas tiveram de aniversário agora recentemente, quero deixar aqui o meu forte abraço apertado e carinhoso para a mana e para a Tata Tremarinho. Aí, gurias, parabéns para vocês! Felicidades! FESCAL! FESCAL LIGUE! Em 19, 25 de julho, acontecerá a São Leopoldo Fest, aqui no Ginásio de Esportes em São Leopoldo, e eu estarei presente lá fazendo alguns festes, algo vindo lá na TVC, São Leopoldo, e também através do meu programa FESCAL LIGUE! FESCAL! FESCAL LIGUE! Para quem me conhece, sabe que eu sou um cara apaixonado por cinema. Pensando nisso, eu criei um projeto chamado Cinema nos Bairros. Produzi já três filmes lá no estado de Santa Catarina e quero trazer aqui para o Barinho dos Filhos o próximo projeto. Acompanhe a partir de agora, Noite Claro, trailer de um dos filmes que eu já produzi lá no estado de Santa Catarina. Em breve, novidades! Acompanhe a partir de agora, Noite Claro, trailer de um dos filmes que eu já viro, Acompanhe a partir de agora, Noite Claro, trailer de um dos filmes que eu já viro, ... Ai, aposte! Fixe te espalha a partir de dentro! Nossa, uma feitada hoje, hein! Ela não viu nada ainda! Agora o dia por uma, eu não consegui... Oi, querida! E aquele bof do Barinhão aqui? Faz o seguinte, vai pra casa, você não desfila mais pra nossa loja, ok? Isso não acabou ainda. Você me aguarde, Rua. E todos vocês. Calma, amiga. Puxa na peruca. Fica tranquila. Fala devagarzinho. Se vocês deixarem eu falar, eu explico. Rua sumiu. Esse é o meu problema. Ai, meu Deus. O que aconteceu? Rua? Mas, mas eu tampouco. Estou procurando ele. Já fosse na mão. Não. Vai ver, ele está com uma amante e tu nem sabe. Nossa. A gente está tentando te explicar como é a vida. É. Não é esse mar de rosas que você acha que é. Então o problema foi, não adianta brigar com nós. Burro preso também passa, né? Vamos ver se a gente acha ele nessa hora da noite que não vai ser fácil, né? Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tô mimizando toda. Vamos atravessar ligeirinho, senão o carro me atropela. Gente, isso é uma coisa séria. Isso aqui não é brincadeira. A gente está te ajudando também. Eu estou aqui para procurar o Rua. Se vocês quiserem brincar, deixa eu vir. Vai sozinha, tá? Vai te terminar. Vamos, querida. Ai, Pathy, espera. Pathy, espera. Cala a boca, querida. Eu não tô vendo que ela já tá agoniada, então ainda vem falar que ela tá perdida. Ai, eu não sei. Eu não sei. Bom, pessoal, aqui o programa Fashion Line está cobrindo e está sempre presente nos principais eventos sociais, culturais e esportivos aqui do Vale dos Hinos. Todos vocês já sabem, né? Então acompanhe, assista nosso programa todos os dias na TVC, canal 6 da NET, aqui em São Leopoldo e também nas redes sociais, na página aqui do Facebook, todos os dias às 22 horas da noite. Detalhe, aos domínios, o programa vai ao ar no canal 6 da NET, também na TVC e também no Facebook às 11 horas da manhã. Enquanto você tá ali curtindo um churrasquinho, tomando uma cervejinha, tomando um mate bem caprichado, né? Tomando uma cervejinha, enfim, conversando com os amigos, interagindo. Você pode acompanhar nosso programa, então, a partir das 11 horas e ficar por dentro das principais notícias do Vale dos Hinos. Valeu, pessoal, até o próximo programa! A Zé Luqueta está sempre com grandes promoções. Hum, chegando o inverno e com o frio, nada melhor do que um delicioso café e também aquele chocolate delicioso de Gramado. Então, venha para a Cafeteria Gramado, Rua 1º de Março, 631, no centro de São Leopoldo. Cafeteria Gramado, um pedacinho da Serra, em São Leopoldo. Placas de carro novas e antigas circulam ao mesmo tempo. Mas até quando? O governo federal está analisando mais uma vez a validade do modelo do Mercosul, que no Rio Grande do Sul começou a ser implementado em dezembro do ano passado. Uma das possibilidades estudadas é a sua exigência apenas para os veículos novos. Hoje, ela é obrigatória também para os usados em casos de transferência ou substituição por perda. De acordo com o DETRAN, essa nova mudança acarretaria na coexistência dos dois modelos de placas, o que é inviável. Sete estados já aderiram, já implementaram a nova placa. Nós sabemos e até concordamos com o cidadão de que isso representou um custo maior. Mas agora é necessário que se tenha uma cautela para não mexer nisso de novo e aumentar ainda mais o custo que o cidadão tem para substituir a sua placa. Não adianta manter duas placas para daqui a um ano definir que vai ser uma ou outra que vai ter a supremacia no estado. A indecisão afeta também os estampadores, que produzem as placas. De acordo com o DETRAN, 293 fabricantes adquiriram máquinas específicas para o modelo do Mercosul e nenhum continua confeccionando o antigo. Esse estabelecimento desembolsou R$ 70 mil em uma nova prensa que ainda está para chegar, além de R$ 5 mil para cada uma das duas estampadoras. Mas o retorno desse investimento ainda é incerto. Inclusive os próprios clientes chegam aqui na dúvida para fazer confeccionar a placa ou não. Muitos estão deixando para os últimos dias e não sabemos nem se vamos poder recuperar todo esse valor investido, enfim, que foi bem alto. 480 mil veículos já circulam com o novo modelo de placa no estado. Quem precisa fazer a troca reclama do custo, que varia de R$ 220 a R$ 250. Fez vistoria para trocar de nome e trocar a placa. Isso aqui é um roubo, porque R$ 250 para trocar uma placa que não vai lá, que não tem nada nessas placas e assim é um alumínio puro. A expectativa é de que nos próximos dias o Denatran anuncie qual placa deve prevalecer ou se as duas vão coexistir. Boa noite! Sejam bem-vindos então ao novo programa A Hora do Empreendedor. Com Cris Pelegrin e Juliana Costa. Então hoje o nosso programa, o nosso primeiro programa, né, Ju, transmitido então através da TV, nós vamos falar com os empreendedores. O nosso tema são os empreendedores, né? E a pergunta do programa de hoje é decidir empreender. E agora? E agora? Então é assim, né, se o nosso programa é a Hora do Empreendedor, nada do que melhor a gente falar, né, decidir empreender e agora? O que fazer, né, Ju? Como começar, né? O nosso programa, hoje é o nosso primeiro programa, estaremos só nas duas. Mas o objetivo é que a gente traga, né, Ju, empreendedores para cá, para que contem a sua história, compartilhem conosco, né? Nos contem como foi, né, para que a gente possa aí de alguma maneira contribuir para você que está empreendendo ou que pensa em empreender. Com certeza, que esse programa seja uma forma de nós entregarmos um conteúdo e ajudar essas pessoas que de alguma forma já vêm empreendendo e também que já pensou em algum momento em empreender. Isso, mas faltou a coragem, né? É isso aí. Porque empreender, com certeza, né, Ju, exige muita coragem. Então, que a gente possa de alguma maneira aí contribuir com você. As organizações que eu vinha trabalhando, né, eu focava muito num trabalho mais humanizado, num RH mais humanizado, nas equipes mais humanas. E algumas empresas estavam conflitando isso, né? Eu não conseguia me enxergar, né, dentro daquela organização. E aí, então, eu decidi, bom, esse é o momento que eu preciso, então, sair e humanizar as organizações, né, já que eu não me encaixo em nenhuma delas. E você, Ju, por que você decidiu empreender? Pois então, né, a gente, eu sempre conto, é uma longa história, né, eu sempre vou abrir uma loja, eu vou, enfim, pensava em coisas. E aí, chegou o dia que deu o start, né, estou numa empresa, gosto de desenvolvimento, gosto dessa missão de passar pro outro conhecimento. Então, por que não um negócio dentro da área da educação, né, do desenvolvimento? E aí, decidi sair da empresa onde eu trabalhava, onde eu estava numa zona de conforto, né, onde eu tinha um bom, já um bom salário pra empreender, pra desafiar. Abriu meu negócio, não foi fácil, né, tudo levou alguns meses, mas consegui atingir a meta, que era abrir em março de 2018. E aí, a empresa tem um pouco mais de um ano, né? Isso, a empresa já tem, que inaugurou um ano e quatro meses, né, mas a abertura, de fato, foi dia 2 de fevereiro de 2018. Onde eu iniciei foi em outubro de 2017, que eu comecei com o projeto. E depois, né, no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho isso, como é iniciar. Mas esse foi o motivo de empreender, eu gostar muito do desenvolvimento e da qualificação, e ver as pessoas se transformando e daqui uns anos, né, contando uma história. Então, isso já responde a minha próxima pergunta. Foi o que te motivou? Esse foi o motivo de eu empreender, o porquê eu resolvi empreender. Aham, esse foi o motivo que tu resolveu empreender. E o que te motivou? O que me motivou mais dentro disso é saber, até eu falei um pouquinho mesmo, né, Cris, aí antecipei a minha pergunta, foi saber que eu vou fazer a diferença na vida das pessoas. E a gente sempre fala, se eu fizer a diferença na vida de uma pessoa, já vou fazer uma grande diferença, né, vou contribuir de alguma forma. E que já fica aí pros nossos espectadores, né, exatamente. Se a gente conseguir, a cada noite, contribuir, né, e transformar a vida de uma pessoa, o nosso objetivo de vida tá concluído. E nós, na hora de se entrevistar, nós vamos falar as coisas meio parecidas, né, Cris? Porque nós temos a mesma missão, e por isso que nós nos encontramos. Como é à toa que estamos as duas aqui no programa, né, falando, sou para empreendedores desta vez, né. Nós já falamos sobre carreiras, né, e agora nós vamos falar para empreendedores, né. Então, compartilhar as nossas expectativas, nossos medos, nossas dúvidas, e trazer a resolução, né, de acordo com o que nós já vivemos também, e como foi feito, assim como tu disse, que no próximo bloco vai compartilhar. E o que você buscou também, acho que ele um pouco vem aí contando toda a tua história, o que que, o porquê que tu buscou empreender, o que que tu, qual era o teu objetivo fim, né. No início, né, Cris, o empreender era ter um negócio próprio, era não ter um chefe, né, era ser o meu próprio, minha própria liderada, eu pensava assim, bem lá no início, né, é ter o meu negócio, poder dizer que era o meu negócio. Com o passar do tempo que eu fui me conhecendo, e a gente entra no autoconhecimento, né, eu comecei a ver os meus valores, e por um tempo eu não empreendi, porque eu achava que eu precisava primeiro dinheiro, precisava primeiro estar bem estabilizada para isso, veio o falecimento do meu pai, que foi onde estartou, né. Eu estar sempre dentro de uma empresa focada no trabalho, focada nas coisas que iam gerar uma renda, fez eu refletir se o meu valor maior, que era a família, não estava sendo deixado de lado. Então, isso fez com que eu realmente tomasse a decisão, agora eu vou empreender. Eu pensei que eu teria mais tempo para mim e para minha família, Na verdade, é diferente. A vantagem é que a gente acaba sendo mais flexível. É, o tempo, a gente acaba flexibilizando isso, né, mas não que sobre tempo. A tomada de decisão, então, de fato, de empreender, foi o falecimento do meu pai, eu não poder estar com ele naquele momento, porque ele estava dentro de uma empresa, e porque nós falávamos muito de abrir um negócio juntos também. Então, quando ele faleceu, eu fiquei mais um ano nessa empresa, mas, assim, sofrendo e com desconforto. Então, eu pensei se agora chegou o momento, agora eu vou empreender, agora eu também vou me desafiar, e não só ficar esperando o momento, porque as coisas passam muito rápido e você não sabe o que vai acontecer. No dia seguinte, né. Exatamente. Então, na verdade, tu te desafiou, e esse momento, né, essa perda familiar que tu teve, podemos dizer que foi uma revisão de valores, assim, foi o momento que tu parou para revisar os teus valores. Eu acho que isso vem bem de encontro, né, nós somos de duas áreas diferentes, até para que as pessoas entendam, né. Exatamente. A Ju é da área da administração, eu sou da área de recursos humanos, não tão diferentes, mas que se complementam, né. Então, o objetivo do programa é esse, cada uma de nós contribui dentro da sua área de conhecimento, né, para os negócios, para os projetos, para as tomadas de decisões. Em algum momento, a gente vai usar algumas ferramentas de coaching para dar aquela mexida, né, aquela sacudida, sair da zona de conforto. E os valores é um item importante. Então, assim, decidi empreender, e agora, né. Tu vai passar depois a questão do plano, né, de negócio, mas um pouco, eu acredito que está muito relacionado a isso, né. Aos meus valores, o que é importante para mim. Exatamente. O que faz sentido, o que me motiva, né. Porque quando a pessoa resolve empreender, só pelo empreender, pelo retorno financeiro, às vezes acaba desistindo, porque não é como nós pensamos. Não é simplesmente abrir um negócio, vou oferecer algo e agora vai dar tudo certo. Tem muitos obstáculos, né, dificuldades, desafios, como tu mesmo disse, né. Isso aí. E se nós não termos isso como missão de vida e alinhada com os nossos valores, só acaba desistindo no meio do caminho. Porque acaba perdendo, eu vejo, que o sentido, né, aquilo faz sentido para mim. E tem pessoas que empreendem dentro das organizações, né. Tem pessoas que são empreendedores dentro das próprias organizações, né. Que se enxergam fazendo parte daquilo, que vestem a camisa, que estão engajados e que, de repente, pensam nessa flexibilidade de horário, mas que também tem dentro das organizações. Há muitas empresas que viabilizam isso, né. Então, no teu caso, assim como no meu, não foi desse jeito, né. Então, assim, o que me motivou também, Ju, foi justamente isso. Essa flexibilidade de tempo, né. Então, os meus filhos são meus valores maiores, né. Normalmente, nas palestras, eu costumo iniciar, né. Na minha apresentação, que eu sou mãe do Ayrã e do Murilo. Porque eles são meus valores maiores. E, realmente, o fato, além de não estar conectada com a maioria das empresas que eu vinha, então, trabalhando, eu percebi que essa flexibilização de horário, pra mim, como mãe, seria muito melhor. Se bem que, ainda hoje, a gente priva eles em alguns momentos. Mas é temporário, é necessário, é importante que a gente tenha isso claro, né. Por quanto tempo será dessa forma. E que a gente possa, então, de alguma maneira, aí, se conhecer, saber o porquê decidiu empreender. E aí, então, as coisas se tornam, não mais fáceis, mas naturais, né. O sofrimento vem, né. Os desafios vêm. Não é fácil. A gente sempre fala que não é fácil. Mas é possível. Mas quando está alinhado com o teu valor, com a tua missão, se torna mais natural. As coisas vão acontecendo. E você vai se desafiando e você vai conseguindo reverter, né. E passar esses obstáculos. Mas é bom, né. A gente aprende a cada dia. Cresce muito como pessoa também. E, com certeza, o autoconhecimento é muito importante pra te alinhar os teus valores. E também pra te decidir empreender. É, no momento em que, atual, assim, da atual circunstância que estamos, né. O autoconhecimento é importante pras carreiras, né. Pra definição de carreira. E é importante, principalmente, porque empreender também, né. De alguma maneira, faz parte do seu desenvolvimento como carreira. E aí, a gente vê o quão é importante conhecer-se. Saber o que pra ti faz sentido. O que pra ti é valor. O que te move a cada dia, né. Com certeza, com certeza. E até você comentou, né. Eu sou da área da administração. Eu não falei a minha formação. Porque acaba falando sempre mais altos anos de experiência na área comercial, né. Então, eu trabalhei muitos anos dentro dessa área. E dentro dessa área, eu busquei a formação da administração. Que vem agregar muito também com o empreendimento, né. Com o empreender. Que hoje, então, estou empreendendo através do Instituto Like, né. Eu não falei o empreendimento. E vem ajudando muito nessa área. E pra gente também ajudar outras pessoas. Que agora, a gente, essa formação também da administração, com certeza vai contribuir aqui para o programa. Exatamente, né. Então, assim, a formação e a informação, né. E aí, o que que eu desejo, né. No meu caso, o que que eu desejo, o que que eu busco empreender. É justamente o desenvolvimento, né. Seja desenvolvimento de liderança, seja desenvolvimento de equipe, seja desenvolvimento de pessoas, seja desenvolvimento de carreira, né. O buscar, através do meu conhecimento, ajudar as pessoas a se desenvolverem e atingirem os seus objetivos. Seja ele empreender, seja ele um emprego, seja ele uma colocação, seja ele a busca de uma carreira. Então, é esse o nosso objetivo, né. Então, hoje eu empreendo através do meu CNPJ, é o meu nome, né. Cris Pelegrin. Então, que trabalha diretamente em desenvolvimento pessoal e profissional. É isso aí. Então, foi um pouquinho da nossa história, né. Que a gente se apresentou aqui de uma forma rápida. Para que as pessoas, né, os telespectadores, possam nos conhecer e saber o motivo do programa A Hora do Empreendedor. Isso mesmo. Então, voltamos no próximo bloco aí com algumas coisas mais técnicas, então, dentro dessa área do Decidir Empreender. E agora? Hum, chegando o inverno e com o frio, nada melhor do que um delicioso café e também aquele chocolate delicioso de gramado. Então, venha para a Cafeteria Gramado, rua 1º de Março, 631, no centro de São Leopoldo. Cafeteria Gramado, um pedacinho da Serra, em São Leopoldo. A Série Vida está sempre com grandes promoções. Na compra de um celular, você ganha 50% de desconto. Na compra de um outro, da mesma marca. Boa noite! Boa noite! Estamos de volta depois do intervalo comercial. Então, o nosso programa, né? A Hora do Empreendedor. E o tema de hoje é Decidir Empreender. E agora? Né? Então, quando a gente decide empreender, né, Ju, a gente precisa definir um plano. Isso aí. E existem algumas ferramentas que nos ajudam a definir esse plano. Isso. Tem muitas pessoas que empreendem e não tem esse plano, não faz o plano de negócio. E até acham que é um bicho de sete cabeças. Realmente, um plano bem elaborado, plano de negócio, realmente é mais complexo. Mas você pode começar de uma forma mais simples. Eu, quando decidi empreender, eu utilizei essa ferramenta, Cris, que é a 5W2H. E aí, agora, tu vai nos explicar como utilizar essa ferramenta. Inclusive, eu quero aprender muito, né, Ju? Não fiz, não apliquei essa ferramenta ainda, mas quero muito aprender. Porque, na verdade, essa ferramenta vai nos nortear, né, pra nós começar. A gente precisa nos fazer algumas perguntas quando nós resolvemos empreender. E quais são as perguntas? Essa ferramenta te norteia pra isso. Porque, primeira coisa, você quer abrir negócio, mas o que você quer abrir? Não, e por vez a gente faz essa pergunta mentalmente, né? Sim, mas é diferente quando tu coloca no papel e tu começa a alinhar etapa por etapa. É isso que eu tava agora, enquanto tu fala, eu vou porque essa pergunta eu já me fiz. Mas, realmente, eu respondi mentalmente, eu não coloquei no papel. Isso até pra definição de metas, que é um outro tema depois também. Quando a gente coloca no papel, muda, né? Exatamente. Porque daí tu tem o teu plano, tu sabe? Ó, até aqui, o que eu tenho que fazer, né? Então, o que? O que eu vou abrir? Qual o negócio que eu vou montar? O que eu vou vender? É produto, é serviço, né? E aí vem a pergunta, que eu acredito que é a segunda pergunta, que é o porquê. Por que eu vou abrir esse negócio? Porque é o que a gente falou dos valores. Que é o porquê que nós decidimos empreender e o que buscávamos através disso. Faz sentido. Por que eu quero empreender? Então, aí eu sei, eu sei o que eu vou abrir, né? Eu consegui visualizar o meu negócio e aí eu defino e começo a me perguntar, por que eu vou abrir esse negócio? Tem a ver com meus valores? Faz sentido pra mim, né? Será que eu vou conseguir ir até o final nesse projeto? Então, essa seria a segunda pergunta. Então, no teu plano, lá na tua ferramenta, tu vai colocar, né? O 5W, 2H, o que eu vou abrir e porquê eu vou abrir. Então, esse é o primeiro e esse é o segundo. Exatamente. Pra que eu não me perca depois. E aí, vem a pergunta. Tá. O que eu vou abrir e porquê eu vou abrir? Quem? Quem vai fazer esse negócio dar certo? Vai ser só eu? Vai ser mais do que uma pessoa? Quantas pessoas vão precisar pra gente colocar esse plano em prática? Então, a gente... Pra que isso aconteça quem? De quem eu vou precisar? Exatamente. Então, esse seria o terceiro, então. Tá. Esse seria o terceiro. Que foi o que aconteceu conosco, né, Cris? É. Porque eu, quando eu resolvi abrir o Instituto Like, eu comecei num segmento totalmente diferente do que eu trabalhava. Eu trabalhava no agronegócio, imagina. Nada a ver. Arame para o campo, para o homem do campo. De repente, resolvi empreender na área da educação. Quem iria me ajudar? Qual seriam as pessoas que estariam comigo? Foi onde eu comecei a pesquisar dentro da minha... Do meu... Na rede de contatos, quem é que teria conhecimento dentro da área da educação. Então, essa ferramenta me ajudou, inclusive, em voltar, né, entramos em contato, entrei em contato com a Cris. Eu vi que ela tinha experiência dentro da área da educação, ela já tinha trabalhado dentro de uma escola. E isso aí foi o que? As pessoas que eu preciso buscar para me ajudar a realizar o meu projeto. Entendi. Exatamente. E aí vem a palavra, vem essa aqui. Quando? Então, depois do quem... Quando? Porque quem e quando? Agora tu vai ter que pôr o quarto aí para mim, Ju. Para esse quarto. Isso. Quando? Porque eu preciso definir uma meta. Ah, o quando é de tempo, então. Isso aí. Quando que foi o que aconteceu contigo. Tu definiu que ia inaugurar em tal dia e tal dia tu fez a inauguração. Foi neste momento que tu... Então, quando isso vai acontecer? Quando eu vou abrir esse negócio? Quando eu vou começar a oferecer o meu serviço? Eu preciso definir esse prazo. Porque senão vai ficar no papel e ele nunca vai sair do papel. O pior do que ficar no papel é ficar na cabeça, né? Ficar dentro da cabeça e não sair nunca. E aí vem a tal da procrastinação. Amanhã eu faço, amanhã eu faço. Então, fica a dica aí, ó. Então, eu sei para quando eu quero abrir. Ah, eu quero abrir lá em março. Que foi o que aconteceu, né? Ai, minha letra é horrível, né? Março de 2018. Eu queria abrir em março de 2018. Aí vem a pergunta como? Como eu vou fazer isso? Como eu vou abrir, né? Aí eu já sei. Não, eu tenho a Cris que vai me ajudar, né? Eu sei o motivo porque eu vou abrir o meu negócio. E eu sei o que eu vou abrir. Eu sei o meu negócio. Então, eu preciso saber como. Aqui é o quinto passo. O quinto passo é o como seriam ações que eu devo mover para que eu consiga abrir o meu negócio dentro do prazo estipulado. Mais ou menos isso? Isso aí. Tá. Eu preciso saber de que forma eu vou fazer. Quais ações eu vou mover para mim conseguir abrir meu negócio em março de 2018, que foi o teu caso. Como? Como eu vou conversar com a Cris? Como ela vai me ajudar nesse sentido? Então, eu preciso saber o como. Daí, lá no como eu vou definir. Eu preciso criar essa ação. Eu preciso falar com quem vai me ajudar, né? Eu preciso ver onde eu vou montar o meu negócio. Então, esse é o sexto. Então, onde eu vou abrir o meu negócio? No caso de negócio físico. É. Vai ser numa estrutura? Vai ser na minha casa, no meu escritório? Né? Eu vou precisar de... Vai ser numa avenida? Esse lugar onde eu vou abrir tem bastante circulação? Vai ser bom para o negócio? No caso de onde é lugar, então, físico? Ou não, se for virtual. Mas aqui se define de que forma, né? Isso aí. A estrutura, enfim. Onde? Onde? Vai ser em saneu-foldo? Vai ser no Rio Grande do Sul? Vai ser para o Brasil inteiro? Vou fazer a partir da minha casa? Eu vou fazer em outra estrutura? Onde? Eu preciso saber onde eu vou fazer, onde eu vou desenvolver o meu trabalho. Então, esse seria o sexto passo. Sexto passo. E daí, por último, né? O quanto vai custar, é isso? Exatamente. Esse é o sétimo passo. Mas por que, Juliana, é o último? Porque eu preciso saber quanto essa pessoa aqui vai me cobrar, quanto aqui eu vou pagar de aluguel, né? Aí eu preciso começar a buscar, porque daí eu já tenho o lugar, eu já tenho as pessoas, eu já tenho todas as partes aqui alinhadas e aí eu vou saber quanto. Quanto isso vai custar. O custo é o último item, porque eu já tenho que ter outras coisas definidas para saber o valor. O valor, né? Porque daí tu vai buscar o orçamento, eu preciso comprar, eu preciso montar uma estrutura, quanto vai custar, né? Para me montar naquele espaço que eu já tenho. Então, foi nesse formato aqui que eu fui construindo o Instituto Like. Foi através disso aqui que ele foi começando a se construir. E claro que isso aqui não é uma coisa que tu vai fazer só no início, quando tu decidiu abrir. Isso aqui a gente pode fazer em vários momentos do negócio. Do negócio. Porque daqui a pouco agora eu preciso melhorar a minha parte comercial, vender mais. Daí entra aqui, de repente, quem pode te ajudar. Isso aí. Mais ou menos isso. Vai agregando peças dentro da ferramenta que tu já fez lá no início. Isso aí, utilizando essa ferramenta, pode estar utilizando em vários momentos aí do tempo. Até para ir atualizando, né? Eu acredito que também faça parte disso, ir atualizando para ver... E eu acredito também, Ju, que primeiro a gente faz isso porque seria o negócio no papel, né? Acho que antes de executar, né? Sim. Então tu tenta prever todas as variáveis. Mas a gente sabe que nem todas as variáveis a gente consegue prever. Sim, com certeza. Como a gente fala no coach, né, Cris? As respostas, elas estão dentro de nós. E para isso precisa ter as perguntas. E isso aqui são perguntas. Que vão tirando as respostas. Isso aí. Tu vai dando as respostas para o teu negócio. Algumas vezes a gente vai ter que buscar de fora, né? E aí o fator externo que sim, influencia diretamente no negócio. Sempre, né? Mas aí a gente tem que ir dentro da situação, né? Do externo que vem. O que eu posso fazer? Acho que isso encaixa bem no que tu disse. De a todo momento ir movimentando e utilizando e atualizando essa ferramenta, né? Sim, às vezes as pessoas acham, ah, isso é bobagem. Isso é termo técnico de administração. Mas não é. Muitas vezes a gente tem, como eu te falei, né? Essas respostas dentro de nós. Mas a gente não consegue externar. E daí quando tu começa a passar isso para o papel, tu começa a visualizar. Isso. Isso que o coach trabalha muito, né? A questão de metas, assim, que tu tem que escrever, colocar isso no papel. Porque sim, enquanto está dentro da tua cabeça, tu não tem a visão do todo. Quando tu cria uma... Cria, não. Quando tu utiliza uma ferramenta e tu coloca isso no papel, tu começa a enxergar de outra forma, né? E começa a tirar e tirar por fatias, tirar por etapas, né? E hoje, propriamente, nós vamos falar do microempreendedor individual, né, Cris? Que é aquela pessoa, quando decidiu quem, quem vai fazer. Sou eu. Eu sozinha. Eu farei, né? O meu negócio. Então, você viu tudo, viu o que vai ser você, você vai prestar serviço. Vem aquelas... Vem as outras etapas, né? Eu quero formalizar, eu quero formalizar o meu negócio. Não serei só um autônomo, vou formalizar. Microempreendedor individual é o MEI, né? Pra quem não sabe, é o MEI. Microempreendedor individual. Isso aí. A partir do momento que eu decidi empreender sozinho. Eu sou o meu negócio. Que é o que foi que aconteceu comigo, né? Isso aí. Eu sou o meu negócio. É. Um microempreendedor individual. Tá, e tem as vantagens e as desvantagens, né? Mas, assim, pra quem tá começando e decide que é a pessoa que vai fazer, o MEI, ele é muito, ele ajuda muito, facilita muito, porque você não tem um investimento muito alto, né? Você pode fazer, você mesmo pode ir no site do Portal do Empreendedor, que é www.portaldoempreendedor e formalizar o teu MEI. Isso, que a gente vai colocar aí depois, embaixo, né? O link no programa, pra que as pessoas possam acessar, então. É, no próximo bloco, até depois, na volta do intervalo, a gente pode deixar aqui anotado também o site. Também, pra que as pessoas possam, porque às vezes, eu também tenho isso, né? Decidi empreender, e agora? Eu preciso de um contador, preciso de um monte de gente pra me ajudar, mas por vezes não, tu precisa da informação, né? E aí, a informação que a gente vai trazer hoje é exatamente isso, né? Decidi empreender e quero, e decidi que eu sou empreendedor individual, né? Sou microempreendedor individual, sou MEI. O que que eu faço, né? Qual é o primeiro passo? Então, na volta do próximo bloco, a gente coloca o endereço, o site, pra que vocês possam aí acessar. Anotar, né? Claro, vai ter várias dúvidas, tem várias coisas que precisam ser adquirido conhecimento, porque tem várias responsabilidades, né? Não é simplesmente lá e desenvolver, criar o teu CNPJ. A partir do momento que tu formalizou, existe várias responsabilidades dentro disso. Então, daqui a pouco tu vai precisar de ajuda de uma pessoa, ou se você é autodidata, que você quer buscar informação, tem várias informações também na internet, mas assim, tem várias obrigações que a gente vai seguindo e vai falando, né? Isso aí. Então, vamos pro intervalo comercial, voltamos no próximo bloco. Hum, chegando o inverno, e com o frio, nada melhor do que um delicioso café, e também aquele chocolate delicioso de Gramado. Então, venha para a Cafeteria Gramado, rua 1º de Março, 631, no centro de São Leopoldo. Cafeteria Gramado, um pedacinho da Serra, em São Leopoldo. Boa noite, estamos de volta com mais um bloco do nosso programa A Hora do Empreendedor. Ju, e tu ficou de colocar aqui no nosso super quadro o site para as pessoas que decidiram ser o único, né, o próprio empreendedor. Então, microempreendedor individual. Decidi abrir o MEI, o que eu tenho que fazer, Ju? Isso aí, Cris. Decidiu, sou eu, eu vou abrir o meu negócio. Vai lá e abre o MEI, formaliza o MEI. Essa é a palavra. Então, vai entrar no site que está aqui, né, eu tinha prometido que ia colocar no quadro, www.portaldoempreendedor.gov.br. Ele é muito simples, assim, o site que você entra, já vai ter lá o sou o MEI ou formalizar. Então, já tem ali uma sugestão para formalizar o MEI. Então, quando você entrar no site, você já vai ter ali os passos a seguir. Então, só preenche o cadastro. Isso aí, preenche o cadastro. Vai colocar lá qual é o teu Kinei, que é o que você vai fazer, né. Ah, é importante, né, então, porque eu já decidi lá o que eu queria fazer, né. Então, eu decidi que eu serei única, microempreendedor individual, mas eu tenho que definir o que eu quero fazer, né. Isso, qual é o teu segmento, né. Tu vai fazer, vai dar treinamento, vai ser uma consultora. Lá vai ter uma lista de opções. E dentro daquelas opções, tu vai selecionando. Pode selecionar mais do que uma. Inclusive, pode selecionar várias que se enquadram no teu perfil de negócio. Certo. Entendi. Dentro do meu perfil, eu seleciono aquelas que se encaixam no que eu decidi, então, fazer. Perfeito, Ju. Isso aí, porque se a um momento surgir um negócio, que você vai ter que emitir uma nota fiscal, tem que estar de acordo. Entendi. Tem que estar de acordo com as atividades que eu defini lá no meu cadastro. Isso aí, as atividades, essa é a palavra. E aí, entra a pergunta do MEI, entra a pergunta da nota fiscal, né. O microempreendedor individual, ele é obrigado a dar nota fiscal? Na verdade, ele não é obrigado a dar, Cris, a nota fiscal. O microempreendedor individual, ele vai fornecer a nota fiscal se o consumidor pedir. Se ele exige... Se o cliente pedir uma nota, então, eu imito nota, mas eu não sou obrigada a emitir nota a todo o serviço que eu prestar, é isso? Exatamente. Tá. Entendi. Você... Por que? Por que você não é obrigada? Porque quando você... Aí, entra as responsabilidades, né. Quando você fez a formalização do MEI, você tem as suas responsabilidades. Uma delas é o pagamento da guia todo mês. Todo mês você paga a guia. E essa guia, o que que é? Essa guia é o INSS, que é o que você paga pra você, né, pra que você tenha algum benefício. Caso você fique doente, caso você fique grávida, você pode até depois pedir o auxílio Então, os mesmos benefícios que eu tenho através de um contrato CLT, que eu tenho pagando a minha guia do MEI em dia, é isso? Isso aí. E além do INSS, ele também é o teu imposto, é o teu ICMS, tá? Então, esse valor que você paga mensalmente, ele paga o INSS e ele paga o teu ICMS. Entendi. Então, essa é a responsabilidade que o MEI tem, pagar todo mês a sua guia. Fazer o recolhimento do seu imposto, que nesse caso, emitindo nota ou não, né, Ju, é bem bom lembrar isso, emitindo nota ou não, tu tem a tua obrigação de recolher o teu imposto, a tua taxa mensal. Exatamente. E aí, o que que acontece? Pra você ser MEI, você também, aí, tem os compromissos, responsabilidades, uma delas também é você ficar monitorando o teu faturamento anual, né? Se você vai emitir notas fiscais, você vai ter um limite de notas que você pode emitir. Se você passar de 80 mil, eu não me lembro, pensei, 80 ou 84 mil. É dentro desse... Era 60. Aproximadamente... Era 60 e o ano passado mudou, né, pra 80. 80 ou 84. Depois, vocês podem conferir lá no site. E aí, se passar, ele já desenquadra, ele deixa de ser MEI. Deixa de ser um empreendedor individual. Daí, vai ter que... Então, o meu faturamento define também se eu permaneço ou não com um microempreendedor individual. Exatamente. Se ele faturar mais do que o valor que ele tem que faturar no ano, ele passa daí a ser um microempreendedor. Mas não mais individual. Isso. E aí, tem outras obrigações que é com outro momento. E o que mais o MEI tem de compromisso e responsabilidade, né? As pessoas pensam assim, ah, fiz o MEI, tô pagando o meu MEI lá todo mês, meu cliente não tá pedindo nota fiscal, então eu não imito. Tem outras obrigações. Uma delas é declarar. Tu tem todo ano fazer a tua declaração. Não é a declaração do imposto de renda. É uma declaração anual, então. Isso aí. Todo início do ano. Você tem até maio pra você fazer a tua declaração, que é informar quanto você faturou dentro do ano. Se for zero, se você não faturou nada, não emitiu nenhuma nota fiscal, igual, você tem que entrar e declarar que você fez zero. Mesmo que não tenha emitido nota, então é importante ressaltar que uma vez por ano tem que entrar no seu cadastro. Tudo aqui no portal, né? Tudo no portal. Tudo pelo portal do empreendedor. Então, e enfatizar, né? Tô aqui, não emiti nota, mas fazendo essa declaração da mesma forma. Isso. E se você fez, por exemplo, ah, eu fiz, mas eu não emiti nota fiscal. Esse mês eu fiz um serviço lá, recebi mil reais, no outro mês eu recebi 500. Informa. Hum. Tá? Forma. Mesmo que você não tenha emitido a nota fiscal, você informa que você teve um rendimento, né? Uhum. Sem forma. Então, por que... Porque se você abrir o teu MEI pra trabalhar, algum rendimento você teve, por mais que não tenha emitido nota. Isso. As pessoas interpretam, ah, eu não emiti nota fiscal, então não vou. Não preciso fazer, mas precisa. 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 E aí vai monitorando se não tá passando o valor dos 80 mil, né? Pra permanecer dentro do... Cargo enquadrado dentro do MEI. E agora, né, Ju, depois dessa nova, da mudança da legislação trabalhista, inclusive, as empresas, antes elas poderiam terceirizar serviços desde que não fosse sua atividade fim, né? E hoje isso é possível, né? Então, há empresas que contratam MEIs, né? Microempreendedores individuais pra trabalhar dentro dos seus negócios. Então, é uma empresa contratando um profissional que é prestador de serviço. E com essa questão de poder agora, então, terceirizar a mesma atividade fim, aumentou, acredito eu, que tenha crescido um número de MEIs. Sim, inclusive, na empresa anterior que eu trabalhei, eles estavam já mudando tudo. Eles estavam mudando o CLT pra microempreendedor individual, prestador de serviço. Eles estavam contratando prestadores de serviço. Isso. Os próprios funcionários estavam se desligando da empresa e criando o PJ. Pra poder prestar serviço dentro da empresa onde eles trabalhavam. Exatamente. Então, hoje tá mudando muito esse cenário e com certeza tá aumentando, sim. Outro dia eu fiz uma pesquisa, agora eu não vou me lembrar o número que aumentou. Mas houve um aumento da procura de criação de MEIs, né? Exatamente. Porque hoje uma pessoa que ela faz pão em casa, ela pode abrir um MEI. Ela faz... Ela vende avô, por exemplo, ela pode abrir um MEI. Então, porque é uma forma que ela tem de também ter os direitos dela se ela ficar doente, se vier precisar da previdência. Exatamente. Porque às vezes a gente, ah, eu trabalho por conta, não recolho o INSS, aí estou desprotegido. Então, se tu trabalha dentro de casa, faz o seu artesanato, faz o seu pão, presta... Mesmo que pareça irrelevante, faz o teu MEI, paga aí direitinho a tua guia mensal, né? E esteja aí... Mas vai ter um oparo também. Seja um oparo, esteja seguro, né? Exatamente. E aí, dentro disso, tem muitas outras coisas ali também, dentro do site, tem alguns... Tem tutoriais pra te aprender. É dentro do site, Ju, que eu emito a nota fiscal quando alguém me solicita? Ou eu preciso de um software, de algo nesse sentido? Assim, antes dava pra te emitir a nota fiscal única, né? Tu ia lá, tu vai na prefeitura... E que agora ainda está mudando pelo fato que está mudando tudo. E talvez a nota eletrônica, né? Também de acordo, talvez, com a prefeitura, então. Isso. Aí vai na prefeitura, eles vão te dar o número, quais são as gráficas conveniadas com a prefeitura. E aí você vai nessa mais próxima da sua residência e faz os teus orçamentos e emite um talão. Ah, esse não é eletrônico, então esse é talão. Isso. Mas isso está mudando, tá, Cris? Porque agora a gente está tendo essa mudança da... Tecnológica está vindo cada vez mais tudo online, né? Isso. Através de site. E daí tem o Sebrae, que tem um sistema, que fornece um sistema também, pra que a pessoa possa emitir essa nota fiscal. O Sebrae não é dentro... Não é dentro do... Não é dentro do site, então? Não é dentro do site. O site tu só vai utilizar pra te formalizar, pra te emitir as tuas guias, pra te fazer a tua declaração. Porque ela é um site do governo, não é aqui que você emitir a nota fiscal. Importante, de repente, alguém não sabe aí, agora já fica a dica aí. Então, decidir empreender e agora. Defina o que quer se for um MEI, entra no portal do empreendedor, abra, crie o seu MEI, sai com o CNPJ, né? Já imprime na hora o CNPJ. E se tem mais dúvidas, nos procure também, né, Cris? Nós podemos prestar uma consultoria, poder ajudar o empreendedor a abrir o seu negócio, sobre isso, o seu MEI e orientar aí todas as outras obrigações que tem e as mudanças que estão surgindo também, né? E a todo momento, né? A todo momento vão surgindo outras situações, né? Como tu mesmo disse, né? Em algum momento era nota fiscal de bloco, que a gente chama, né? E aí passam-se, então, a nota fiscal eletrônica, né? Então, via internet, via software, via computador. Então, de repente, ficar sempre atento a isso também, né? É isso aí. E nós colocamos aqui também uma outra matriz que pode ajudar o empreendedor. Isso, aí falando de ferramentas, né? Falando de ferramentas, de negócio, né? Então, apresentar algumas ferramentas, como utilizar essas ferramentas, a gente trouxe a matriz SWOT, né? E a matriz SWOT, a Ju fala, utilizando a matriz SWOT dentro do seu negócio, e aí eu pego o gancho depois pra falar usando a matriz SWOT dentro do autoconhecimento, né? Dentro da sua equipe, se for o caso. Se não for o microempreendedor individual que tem equipe, pode ser utilizado também, né? Então, onde a gente usa a matriz SWOT? Ou como se usa, Ju, pro meu negócio a matriz SWOT? Aqui, não sei se dá pra ver no vídeo, mas aqui a gente, eu sinalizei o interno e o externo, né? Então, os fatores internos do negócio e os fatores externos, que é o ambiente, né? O ambiente onde você está. Então, aqui a gente fala, né? Da força do meu produto, do meu serviço, do meu negócio e as fraquezas do meu negócio, do meu serviço. Logo abaixo, que é o ambiente, as oportunidades que eu vou ter com o meu negócio e no ambiente, no local onde eu me localizei e as ameaças que eu vou ter. Então, essa aqui é mais uma ferramenta... Que pode ser utilizada dentro do teu negócio. Exatamente, assim como a outra ferramenta que é... Ou, assim, de acordo com o que eu pensei de negócio, né? Eu posso ver quais são as forças que eu tenho com a minha ideia, né? Quais são as fraquezas que eu tenho com a minha ideia. Aqui entra, inclusive, no caso de negócio, Ju, se eu não me engano, entra, inclusive, a parte de concorrência, né? Sim. Ah, concorrência, quem são, né? Então, conhecer também os meus concorrentes, que acaba sendo uma... Quais são as diferenciais que eu tenho perante ao meu concorrente, né? Quais são as diferenças das forças e aqui a concorrência, quem são, quantos são e qual o diferencial deles com relação ao meu negócio. E aí, já que eu tenho as forças e tenho, de repente, o produto ou o serviço, quais são as oportunidades que eu tenho de acordo com o negócio que eu defini e que eu decidi criar, né? O que eu tenho aqui no meu ambiente? Ah, oportunidades. Nós estamos vivendo uma era onde as coisas estão mudando muito rápido, né, Cris? O que nós conhecemos hoje, amanhã, talvez já seja... Seja obsoleto, né? Obsoleto, já não exista mais. Então, e a todo momento nós temos que estar buscando informação. Então, talvez aqui pro meu negócio seja uma oportunidade, né? Isso aí. Porque as pessoas precisam buscar o conhecimento e nós estamos aqui pra ajudar as pessoas a buscar esse conhecimento. E as ameaças, quais são? Tem eles ameaças, né? Pode ser o desemprego, pode ser a falta de dinheiro, pode ser... Tem muitas coisas que dá pra enquadrar aqui nas ameaças. Mas o importante é a gente ter essa visão pra que a gente possa melhorar aqui na fraqueza e na ameaça. Isso, que mais uma vez, como nós falamos no bloco anterior, é justamente isso, né? Colocar isso no papel pra que a gente tenha a visão sistêmica do negócio, né? Exatamente. Que a gente veja como se estivéssemos numa mesa jogando xadrez. Que a gente possa ver todas as peças de cima. E é esse o objetivo das ferramentas, né? Contribuir pra que a gente possa ver o negócio de fora dele, né? E antes, fazer a movimentação de peças antes que elas ocorram, né? Não depois que a gente tá ali na turbulência. E aí, falando um pouquinho de matriz SWOT pro desenvolvimento pessoal, eu acho que a gente deixa pro próximo bloco, né? Pra não ficar muito extenso, a gente vai pro intervalo comercial e volta no próximo bloco falando, então, um pouquinho da matriz SWOT voltada pro seu desenvolvimento pessoal. Isso aí! E aí, vamos lá! A gente está sempre com grandes promoções. Na compra de um solar, você ganha 50% de desconto. Na compra de um outro, da mesma marca. Olá, boa noite! Boa noite! Então, voltamos pro nosso último bloco, né, Ju? Do nosso primeiro programa, Hora do Empreendedor. Então, vamos finalizando. Eu fiquei de na volta trazer pra vocês um pouquinho da matriz SWOT, que a Ju muito bem explicou a utilização dela pro seu negócio, né, Ju? E essa matriz também pode ser feita durante, né, Ju? Não necessariamente só no momento em que eu decidi empreender, né? Exatamente! Da mesma forma que a outra ferramenta que nós mostramos, né? O 5W2H. Você pode ir utilizando ela no meio do negócio. Ah, outra coisa! Se ficou alguma dúvida sobre o 5W2H, vai ficar os nossos contatos aí. Faça contato conosco, peça ajuda. Se precisar, estamos à disposição, né? Como o nosso programa, ele tem a duração de uma hora, né, Ju? A gente não pode ficar se prolongando e explicando detalhadamente, senão... O que significa 5W2H, né? Você sabe, se não sabe, a gente vai à disposição, nos procura, estamos à disposição. E aí, a matriz SWOT, então, como, né, colocamos outro bloco, ela é utilizada pros negócios, né? A gestão estratégica traz muito isso. Mas também, Ju, a gente utiliza ela na autoconhecimento, né? Em processo de autoconhecimento, em processo de coaching, desenvolvimento de equipe, desenvolvimento de liderança. Por quê? No marketing também se utiliza. No marketing também. Pois então, olha aí quantas... A mesma ferramenta pra quantas utilidades, né? Vamos falar um pouquinho dentro da área do autoconhecimento, do autodesenvolvimento. O que a matriz SWOT faz? A gente utiliza muito com jovens, né? Também é interessante usar com jovens isso. A gente coloca, assim, o que você tem de forças, né? Quais são as suas qualidades, né? Porque, por vezes, eu sabia que nós vamos fazer entrevistas e perguntamos... Ah, você te traz qualidades? A pessoa fica sem saber o que dizer, o que responder, porque nunca parou pra pensar nisso. Exatamente. As qualidades, os pontos de melhoria. E aí vem aí, as forças, quais são as suas qualidades, né? Então, até como empreendedor, quais são as minhas qualidades pessoais que têm a ver com o meu negócio, né? Então, elenca elas, coloca ela aí no papel, quais são as minhas qualidades ou as minhas forças. Em contrapartida, quais são as minhas fraquezas ou pontos de melhoria, né? Então, elenca aí o que eu tenho. De repente, desorganização é uma fraqueza. O que eu posso fazer com essa minha fraqueza, já que eu sei qual é? Eu posso mudar a estratégia e tentar me organizar de forma diferente. A pessoa vai conseguir mudar se a gente pararmos e conhecemos ela. A gente parar pra conhecer ela. Exatamente, né? Tenho defeitos e não mudo. Não, muda, né? Tudo é mudável, né? Desde que eu deseje dessa forma. Então, quais são as minhas fraquezas? Quais são os meus pontos de melhoria? O que eu posso fazer agora que eu sei o que eu posso fazer? Porque isso, né? Já tá diretamente ligado ao meu negócio. Se eu tenho fraquezas, assim, como desorganização, esquecimento, eu não vou cumprir com meus compromissos. Medo, procrastinação. O medo, eu acho que é a maior de todos, né? Porque o medo nos impede, às vezes, de avançar. Então, eu sabendo as minhas fraquezas, eu consigo lidar melhor com situações. Exatamente. E até de tomar a decisão de, então, dar o primeiro passo em direção ao empreender. E aí, automaticamente, eu consigo enxergar quais são as minhas oportunidades com as forças e qualidades que eu tenho e quais são as ameaças. Então, já que tu trouxe o medo, quais as ameaças do medo? O procrastinação, o não sair da zona de conforto, o permanecer aonde tá, né? Exatamente. Então, se priva, né? Por medo, acaba se privando, né? De não dar aquele primeiro passo. Então, a matriz SWOT, então, aí, utilizada no âmbito pessoal de autodesenvolvimento, autoconhecimento, né? E que a gente tenta mexer a todo momento, né, Ju? E que isso é fundamental para o empreendedor, né? O empreendedor quer ter sucesso no seu negócio. Ele tem que ter esse autoconhecimento. Ele tem que conhecer-se, né? Para saber os valores, né? Também. Para saber se tá ligado com a tua empresa, os teus valores, que é o que eu apresentei na ferramenta, né? Exatamente. E aí, também, as fraquezas e forças do teu negócio, né? Exatamente. Então, há uma ferramenta aí, matriz SWOT, então, que tu pode utilizar tanto para o seu negócio, quanto para o seu conhecimento e que vai, com certeza, contribuir para o sucesso ou não do teu negócio. Porque se você não se conhece, tudo acaba ficando mais complicado e mais difícil, né? Nem sempre se conhecendo é fácil, né? Que dirá não se conhecendo. E aí, fica assim, para a gente já ir caminhando aí, né, Ju? Estamos no último bloco desse nosso primeiro programa. Tem muitas outras coisas para trazer, né, Cris? Que a cada semana a gente vai trazer. Nosso objetivo, como a gente disse no primeiro bloco, é trazer empreendedores, né? Que estão começando, que já estão há bastante tempo no mercado. A gente não vai usar o termo sucesso, né, Ju? Porque isso é relativo. Mas que seja um case, que tenha uma história que vá inspirar, mas que também vai ensinar, né? Porque a gente aprende. Isso aí, por exemplo, tu trouxe a ferramenta que você utilizou e eu não usei ainda, né? Então, hoje eu aprendi a utilizar essa ferramenta. De repente, alguém já utilizou essa, não usou a mesma que você, mas usou uma outra. E queira compartilhar conosco, né? Então, se você é empreendedor, principalmente aqui da nossa cidade, São Leopoldo, né, Ju? A gente tem o objetivo de ajudar você a crescer, desenvolver o seu negócio, se desenvolver como pessoa e também vir contar a sua história aqui, né? Que decidir empreender, a gente sabe que não é fácil, né? E tanto é que empreendedor, hoje ainda falamos, né, Ju? Empreendedor termina com dor e não é por acaso. São luz as dores, mas é possível, com certeza. E que possamos ser um canal, né, de informação e ajuda dessas pessoas, né, que querem também empreender, né? Isso aí. Então, pode sentir dor, mas não precisa sentir dor sozinha, né? Isso aí. E nem todo momento, né? A gente tem que entender que a dor vem, é necessária, é aprendizado, mas é possível superá-la, né? Com certeza. E ela sempre vem também pra ensinar, isso que é importante, é o aprendizado que fica. Então, decidi empreender. E agora? Criei o meu MEI. No meu caso, decidi criar o meu MEI. Então, fiz lá o meu MEI e tudo. Fiz a ferramenta 5W2H, já fiz a minha matriz SWOT, já conheço minhas forças, minhas fraquezas. E tive uma ideia, o quê? Tive uma ideia, tive um produto inovador, ou tive uma marca que... Ah, vai ser a minha marca. No teu caso, tu tem marca. Eu, a minha marca, meu nome. Sim. Mas tu tem uma marca. Isso. O que que você vai fazer? Né? Tu tem uma marca. Pode ser o teu nome, não tem problema. Então, vai lá no site INPI, que é o registro de marcas e patentes. Se você tem uma marca, registre a sua marca, né? Você pode registrar o nome, como pode registrar o desenho também da tua marca. E se for um produto, né? É no INPI também que registra o produto? Também, é marcas e patentes. Ah, tá. Onde você faz aí, vai patentear o seu produto. Para que outras pessoas não vão lá e roubem a sua ideia. Que infelizmente tem muito disso, né? Exatamente. Fala, ai, Rob, e aí até tu provar que foi tu que criou, aí tu já perdeu, porque você não registrou. Então, se você teve uma ideia, antes de sair contando para todo mundo, vai lá no site, faz o seu registro. Se você não tem o conhecimento, não se sente seguro, lá tem o manual de como faz, sabe? É bem, é um pouco complexo o manual deles, acredito. Mas procure profissionais que vão te ajudar. Não é um bicho de sete cabeças, mas também exige de um monitoramento, tem que estar monitorando. O registro de marca não sai na hora. É um processo demorado? É um processo demorado. Você vai fazer o registro, você vai ficar acompanhando. Depois que tem uma primeira liberação, onde você vai pagar uma guia e depois vai ter uma segunda, você vai ter que ficar monitorando isso. Então, se você não sente seguro, procure um profissional, faça, porque é importante. É o nome da tua empresa, é o teu nome. É o teu negócio. É o teu negócio, é o teu sonho. Então, e se for um produto ainda, é mais urgente ainda. Porque às vezes é um produto inovador, algo que não existe e que aí se você não fizer isso, vai vir outro e vai tomar o seu negócio. Ainda mais com redes sociais, né? A gente vai lá e faz a publicação e acha que está tudo certo. Não, bem lembrado, né? A gente não registrou o que vale é o registro. Exatamente. Então, vai lá, registra e o site é do INPI, é só colocar ali na internet, INPI.gov, tá? Tem outros sites que eles colocam lá, que são sites fakes, que a gente chama. Então, fique atento que seja realmente do INPI, então que termina com .gov. Isso. E qualquer coisa também nos contate, entre em contato, nós estamos também aqui para ajudar, né, Cris? E aí, fez o registro de marca, né? Já tem a marca registrada, tem o seu produto lá patenteado, tem que colocar em evidência, né? Exatamente. Do que adianta um negócio se ninguém sabe que você tem um negócio? Exatamente. Aí você ficasse, por mais que a gente tenha uma família grande, né, Ju? Muitos amigos, não foi apenas para eles que a gente criou um negócio, criou uma marca, né? Exatamente. Muitas vezes, até o produto que nós temos não serve para o nosso parente, né? Em alguns momentos, pode ser. Então, nós precisamos se colocar em evidência, nós temos vários canais para se colocar em evidência e um é a nossa TV agora, o nosso programa. Exatamente. A hora do empreendedor, né? Então, vem conosco, né? Vem colocar sua marca em evidência no nosso programa, que é um programa voltado para empreendedores, né? Exatamente. Então, vem conosco na TVC no canal 6 da NET e traga a sua marca conosco. É isso aí, vamos colocar em evidência, vamos ajudar você aí a ficar também conhecido e o seu produto também, né? Ficar conhecido aí. É isso aí, que outras pessoas possam conhecer a sua marca, conhecer o seu produto, saber o que você faz, né? E vamos trazer empreendedores aqui da cidade, né, Ju, para entrevistar, que também poderão aí no final do programa disponibilizar a sua marca para que as pessoas saibam quem é a empresa que está contando a sua história, né? Porque tem grandes empreendedores, né? Tem grandes histórias. A gente não, às vezes, analisa, né, Ju, e a gente traz muito isso quando fala de carreira. Às vezes, a gente idealiza uma empresa, o Walt Disney, por exemplo, que está muito longe daqui, mas a gente não percebe que há empresas dentro da nossa cidade que também tem a preocupação da Disney, que é o encantar o cliente. Exatamente. Então, que a gente possa começar a valorizar um pouquinho mais, né, os nossos empreendedores locais, né? O nosso programa, além de informação, conhecimento, ajuda também, que é colocar os nossos empreendedores em evidência agora na TV. Exatamente. E se você está pensando em empreender, nos siga nas redes sociais, acompanhe o nosso programa toda quarta-feira, às 21 horas, para que você receba todo esse conteúdo, toda essa informação, que aí pode ser que surja o start. O start, né? Surja a ideia que você está pensando, às vezes, é assim, né? Exatamente. Se você fica pensando, 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 não vem a ideia. Aí, quando você muda o foco, surge a ideia. A ideia, me parece. Então, é exatamente isso, né? Que a gente possa contribuir um pouquinho para o teu desenvolvimento profissional, pessoal, da tua empresa, né? Trabalhar em equipes, né? Justamente, a gente se uniu cada uma com a sua área para trazer mais conhecimento e agregar na sua vida pessoal, profissional e dentro das organizações também, né? Mas é um empreendedor, vem com a gente, porque a Hora do Empreendedor, TVC, canal 6, toda quarta-feira, às 21 horas. Isso aí. Se vemos até na próxima quarta-feira. Isso aí. Uma boa noite a todos. E até semana que vem. E até semana que vem. E até semana que vem. Com grandes promoções. Na compra de um celular, você ganha 50% de desconto. Na compra de um outro, da mesma marca. Hum, chegando o inverno. E com o frio, nada melhor do que um delicioso café. E também aquele chocolate delicioso de gramado. Então, venha para a Cafeteria Gramado. Rua 1º de Março, 631, no centro de São Leopoldo. Cafeteria Gramado. Um pedacinho da serra, em São Leopoldo. E aí E aí E aí E aí Boa noite, pessoal. Hoje o 24x7 é em Cidreira com Viviane Siqueira da Silva e suas duas filhas, Andressa Bernardes e Brenda Bernardes. Na época eu morava na Zona Sul de Porto Alegre, então eu pegava de dois a três ônibus até Canoas e mais um trem. Ah, tu chegou a morar em Porto.